Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do reverendo Augustus Nicodemus. Obrigado, pastor. Quero saudar todos em nome do Senhor Jesus, nessa manhã. Agradecer ao pastor Paulo o privilégio de estar aqui, conhecer a Igreja Aliança do Calvário, conhecer os irmãos. E hoje, no dia do Senhor, celebrar o culto que nós devemos ao nosso Deus. E cantar os louvores dos quais Ele é digno. E também tirar esse tempo para estudar um pouco mais a respeito da interpretação da Bíblia. Eu queria orar com vocês, pedindo que nosso Deus nos conduza, à medida que nós nos debruçamos sobre esse assunto tão importante. Pai querido, nós queremos pedir que Tu nos conduzas agora, na compreensão desse tema tão importante, que é de que maneira nós devemos examinar e interpretar a Tua revelação escrita. Nós pedimos que o Senhor nos dê clareza, nos dê humildade, sabedoria, discernimento. Porque nós não queremos errar por desconhecer as Escrituras. Nós queremos aprender o sentido delas e aplicá-lo corretamente às nossas vidas. Por isso nós pedimos que o Senhor nos guie nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu pensei, nessa manhã, começar com um pouco de história da igreja. E falar um pouquinho de como, nos princípios da igreja cristã, a igreja interpretou a Bíblia. Eu creio que uma das melhores maneiras de nós aprendermos alguma coisa é olhando o seu desenvolvimento na história. A história nos ensina muita coisa. E eu queria ver com vocês o período pós-apostólico e focar em duas escolas de interpretação que surgiram depois da morte dos apóstolos. Uma localizada na cidade de Alexandria, no norte do Egito. E outra localizada em Antioquia, na Síria. Que veio cerca de cento e poucos anos depois. As duas escolas seguiam duas linhas completamente diferentes de interpretação. Isso já pouco tempo depois da morte dos apóstolos. Já divergiam quanto a maneira correta de interpretar a Bíblia. E o embate entre essas duas escolas é determinante, porque é a partir daí que vai surgir a hermenêutica, ou a maneira de interpretar a Bíblia, que vai dar origem ao catolicismo romano, que emerge em meados da Idade Média. Então, é bom para nós, que nós aprendemos com os erros e acertos do passado. E é bom também, porque nós vamos verificar que praticamente todas as principais questões relacionadas com a interpretação da Bíblia já foram discutidas por esses homens logo no início do cristianismo. Há pouca coisa hoje que seja realmente original e nova. Todos os problemas relacionados com a interpretação bíblica já foram discutidos pelos nossos pais. Afinal, nós temos dois mil anos de história. Nós não somos os primeiros a abrir a Bíblia e perguntar como é que eu interpreto esse livro, que tem dois mil anos de idade, foi escrito em línguas que ninguém fala mais, cujos autores já morreram, que escreveram numa cultura que não existe mais, para responder perguntas que talvez ninguém esteja fazendo. Então, como é que eu entendo esse livro? Como é que ele pode me falar hoje? Qual a chave para compreender o seu significado? Tudo isso já foi discutido, logo depois da morte dos apóstolos e com o fechamento do cano, com a escrita do último livro do Novo Testamento. Então, veio a questão, considerando que Deus havia dado a sua revelação, como é que essa revelação deveria ser interpretada? Então, esse é o meu ponto. Eu vou, agora de manhã, falar um pouquinho sobre como no período pós-apostólico, a Bíblia era interpretada, como ela foi interpretada. E eu vou começar com os pais da igreja. Alguém me diga aqui como é que eu mudo isso. O de baixo, apontando para qualquer lugar. Isso. Esse cidadão aqui, o nome dele é Frederic Farrar. Ele viveu na década de... Ele viveu nos anos 1900... Ele fez sucesso nos anos 1950, por aí. Ele é um estudioso da história da interpretação da Bíblia, mas ele é um crítico da Bíblia. Ele fez a seguinte declaração. Através dos séculos, a igreja obscureceu. Ó. A igreja obscureceu o sentido dos textos bíblicos pelos seus dogmas e a interpretou erradamente ao longo dos séculos. Foi somente depois do surgimento do método histórico crítico que pudemos interpretar a Bíblia corretamente. Eu não concordo com o que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que até o surgimento do iluminismo e do chamado método crítico, que trata a Bíblia como um livro de literatura qualquer, que parte do pressuposto de que não existe o sobrenatural, que deu origem a esse método que surgiu há cerca de 300 anos atrás, ele diz que foi somente depois disso, ou seja, mil e quinhentos anos depois, mil e seiscentos anos depois de história, que a igreja aprendeu a ler a Bíblia da maneira correta. O que ele está dizendo é que antes disso, o que a igreja fez foi na verdade escurecer, obscurecer o significado das escrituras. Um exemplo que ele dá. Quando a igreja criou o dogma de que Cristo era divino, então ensinava para os cristãos que Cristo era Deus, os cristãos se aproximavam da Bíblia já sabendo que Cristo era Deus. Isso impedia que eles entendessem o que é que a Bíblia na verdade estava dizendo a respeito de Cristo. O dogma, por exemplo, da trindade. A igreja ensinava os seus fiéis que a trindade era a doutrina correta. Então os cristãos, quando liam a Bíblia, já iam com isso na cabeça, de que a trindade está na Bíblia, e impedia que eles vissem a realidade a respeito do que a Bíblia ensinava. Ou então que os milagres existem e que Deus interfere na história do homem. Então os crentes liam os milagres como se realmente tivessem acontecido. Esse homem diz que isso fez com que a igreja não percebesse a verdadeira mensagem da Bíblia. Porque realmente milagres não existem, Cristo não era divino, Ele nunca ressuscitou dos mortos, e somente depois que o racionalismo e a crítica científica surgiram, é que nós podemos ler a Bíblia e perceber que ela é mitológica, ela é cheia de lendas, é cheia de fatos que foram inventados pelas pessoas, pelos discípulos de Jesus, e que a mensagem da Bíblia não é aquilo que vem sendo dito há tantos anos. Eu estou vendo gente balançando a cabeça aqui, eu não concordo com isso não, viu gente? Eu estou só explicando o que é que esse pessoal está dizendo, mas eu discordo completamente desse tipo de coisa aí. Isso é só para dizer para vocês como é importante a gente entender a história da interpretação da Bíblia, como a igreja vem tratando a palavra de Deus através da sua história, e ficar consciente de que no meio dos chamados cristãos, no meio da cristandade, há pessoas como esse aqui, que eles são inimigos da interpretação histórica da Bíblia, de que a Bíblia é um livro real, que ele conta fatos que realmente aconteceram, e que ele é a revelação infalível e inerrante da palavra de Deus. Infelizmente, a influência de pessoas como Farrar e muitos outros críticos da Bíblia, dominou os estudos acadêmicos. Se hoje você for fazer um curso de teologia numa universidade pública, você vai escutar isso aí. E algumas universidades particulares que oferecem curso de teologia, você vai ter professor de teologia que realmente vai acreditar que somente depois do surgimento do racionalismo e da crítica bíblica é que nós podemos entender a verdade a respeito de Deus, e que tem muito intúdio que os reformadores trouxeram, os pais da igreja trouxeram, e que nos impede de ver a veracidade da Bíblia. Eu acho que esse pessoal, na verdade, ele se desviou da palavra de Deus, e o que falta para eles é fé. Eles não creem. E a falta de crença os leva a explicar o surgimento da Bíblia e as coisas que a Bíblia narra. E aí eles vêm com essas teorias de mito, de lendas, de sagas, histórias inventadas, o Cristo da fé, a imaginação criativa da igreja, do povo de Israel, e por aí vai. Mas nós não temos dificuldade em receber a Bíblia como sendo a infalível, inerrante palavra de Deus, e que é a revelação escrita do Deus Todo-Poderoso, e que contém exatamente, e é exatamente aquilo que Deus queria que nós soubéssemos. Então, eu estou dizendo isso para deixar claro qual é a minha base, o meu pressuposto. Eu estou partindo dessa perspectiva da Bíblia, que ela é a palavra de Deus e o que ela narra, ela é verdadeira em tudo aquilo que ela afirma. E que nela nós não temos erros, não temos falta, e se alguma dificuldade nós temos em interpretar, dificuldade não está no texto, mas na nossa subjetividade, na nossa limitação, falta de maiores informações e assim por diante. Muito bem, comecei com esse cidadão aí, vamos ver agora, entrar na nossa fase. Aqui nós vamos falar um pouquinho dos chamados pais da igreja. Eles são divididos em quatro categorias, os chamados pais apostólicos, que são aqueles que foram discípulos dos apóstolos, e que viveram logo depois dos apóstolos, como por exemplo, Clemente de Roma, Policarpo, cujo martírio é bem conhecido, Barnabé, Papias e Hermas. Esses homens conheceram os apóstolos, andaram com eles e são considerados os pais apostólicos, exatamente por conta dessa ligação com os apóstolos. É interessante notar que nenhum deles era apóstolo, porque para eles os apóstolos eram os doze e Paulo, ponto. Uma vez que morreram os apóstolos, os seus discípulos, nenhum deles se apresentou, dizendo eu sou apóstolo, não é interessante? Isso só aparece hoje, não é? Porque naquela época, os próprios discípulos dos apóstolos não se arrogaram o título, eles eram simplesmente pastores e mestres das igrejas. Depois surge um período de grande discussão na igreja a respeito da pessoa de Cristo. Quem é Jesus Cristo? Ele é Deus? Ele não é Deus? Em que sentido ele é Deus? Qual a relação dele com o Pai? E aí houve grandes discussões. É nesse período que surge uma teoria a respeito de Cristo, promovida por um grupo chamado de Gnósticos, que tinham, da palavra grega Gnose, que significa conhecimento, sabedoria, eles diziam que tinham um conhecimento secreto a respeito da natureza de Cristo e da salvação, que era dado somente aos iluminados. E o Gnosticismo cresceu muito dentro da igreja. Mas aí se levantaram os pais apologistas, os primeiros grandes defensores da fé. Escreveram tratados, participaram de concílios, enfrentaram debates com esses homens. Entre eles nós temos Tertuliano, Justino Marti, Tassiano e Teófilo. Eles são chamados, eles viveram nesse período aqui de 120 a 220, e são chamados os pais apologistas, porque eles foram os primeiros a se levantar em defesa da boa doutrina, do ensino que foi transmitido pelos apóstolos de Jesus Cristo. Mas a coisa não parou aí. Quando parecia que a questão com relação a Cristo estava resolvida, surge o Gnosticismo com toda força, e também questões a respeito da trindade, questões a respeito da natureza da igreja, do batismo, e aí a polêmica agora é intra-igreja. Começa a haver muita discussão dentro da igreja a respeito dessas questões. E aí os pais polêmistas, que foram os grandes defensores da fé ortodoxa, Ireneu, Tertuliano, Cipriano, Panthenos, Clemente e Orígenes, vou falar especialmente de Panthenos e Orígenes mais adiante. Eles então participaram de concílios, discutiram todas essas questões, e finalmente isso levou a igreja a definir a doutrina de Cristo, por exemplo. Que Cristo é verdadeiro Deus e Ele é verdadeiro homem, a trindade como sendo um fato bíblico, a natureza da igreja, e muitas outras doutrinas que nós temos hoje, e que foram consolidadas nesse período, e que são bem resumidas, por exemplo, no credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio no Seu Filho Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, creio no Espírito Santo, creio na igreja universal, não do reino de Deus, universal quer dizer naquela época do mundo, era a igreja de Cristo que estava em todo o mundo. Creio no perdão de pecados, ressurreição dos mortos e na vida eterna. Então o credo apostólico, ele não nasceu do nada, mas ele foi resultado da luta desses homens para manter a verdade dentro da igreja, porque tinha inimigos, gente que não acreditava, gente que tinha opinião diferente, e finalmente a teologia, a base histórica da igreja que nós temos hoje, foi consolidada pelos chamados pais teólogos. E você encontra então os pais latinos, como Agostinho, Jerônimo e Ambrósio, e os orientais, Crisóstomo, Theodoro e Atanásio, que foram homens que escreveram tratados, comentários, aí já pacificando e estabelecendo a doutrina da igreja. Todos esses homens, eles, o ponto deles era, o que é que a Bíblia diz a respeito disso? O que é que a Bíblia ensina a respeito de Cristo? A respeito da trindade? A respeito da salvação? A respeito do batismo? O que é que os apóstolos quiseram dizer nos seus escritos? E vocês sabem então, que a tarefa principal deles, era se engajar em interpretação. Eles só podiam responder essas perguntas, se eles interpretassem a Bíblia. Eles tinham que interpretar a Bíblia, para dar resposta a todas essas questões. E aí então, que a gente percebe, que surgem duas linhas distintas de interpretação, nesse período aí. Duas linhas distintas de interpretação. Defendidas por pessoas hábeis, pessoas capazes, não vamos duvidar da salvação delas, mas que partiam de pressupostos diferentes. E é a história dessas duas linhas que eu quero contar aqui para vocês, porque como eu disse, elas antecipam muitas das questões que vieram depois e que continuam presentes até o dia de hoje. Fazendo uma propaganda do meu livro, pode pastor fazer propaganda? Pode. Se vocês quiserem detalhes, detalhes disso, eu escrevi um livro, o título é A Bíblia e Seus Intérpretes. É um livro dessa grossura que conta exatamente a história de como a Bíblia vem sendo interpretada até os dias de hoje. Você pode encontrar na editora Cultura Cristã, se não estiver esgotado. Você pode encontrar. Muito bem. Pais da Igreja. Aí estão eles. É um período, como eu disse, de grande debate. É um período em que os pais da Igreja procuravam entender qual era a verdade de Deus, examinando as Escrituras. E, como eu disse, surge então, duas linhas. E a primeira delas está em Alexandria. Aqui tem um pouquinho a respeito da cidade. Aqui tem um mapa do norte da África. Aqui está o Egito, o deserto do Saara. E você vai encontrar Alexandria aqui. Era uma cidade portuária, ficava bem na ponta. Aqui um mapa detalhado de como era Alexandria naquela época. E ela era conhecida, entre outras coisas, por esse farol aqui, que dava entrada ao porto. O pessoal entrava aqui e os navios ficavam atracados aqui. O famoso porto de... O farol de Alexandria. Alexandria. Mas Alexandria também era famosa pela sua biblioteca. Depois da... Longo... Muito tempo atrás, do tempo que eu estou narrando agora, quando houve a deportação dos judeus para a Babilônia, quando os assírios e depois os babilônicos invadiram, respectivamente, o reino do norte e o reino do sul e levaram a nação de Israel em cativeiro, vocês lembram que o profeta Jeremias liderou um povo que em vez de ir para a Mesopotâmia, eles desceram para o Egito. Então esse povo fundou uma colônia aqui, em Alexandria. E essa colônia de judeus, ela cresceu muito. Produziu literatura, inclusive, nós temos dois talmudes, produzidos pelos judeus. Um foi produzido em Alexandria, conhecido como o Talmud Alexandrínico, que é a compilação da interpretação dos sábios, dos rabinos desse período. E também era, Alexandria era um centro de cultura e conhecimento daquela época. Ela tinha uma livraria, uma biblioteca, que era considerada uma das maravilhas do mundo. Era enorme, variada, continha obras de todas as espécies e ao lado dela estava uma comunidade judaica muito forte. não demorou muito que muitos daqueles judeus se converteram ao cristianismo. E o cristianismo começou a se espalhar aqui pelo norte da África, graças à influência dos primeiros missionários enviados pelos pais da igreja, e que estiveram naquela região pregando o evangelho. Logo surgiu uma igreja vibrante, uma igreja poderosa, com a visão missionária muito grande, que evangelizou todo o norte da África. Já teve uma época, hoje o norte da África é praticamente muçulmano, mas já teve uma época em que praticamente da África, metade da África para cima, o predomínio era cristão. Exatamente graças aos esforços desse centro missionário que era a Alexandria. Muito bem. A Alexandria, ela, o pensamento dos Alexandrinos, o pensamento da cultura Alexandrínica, era informada pela influência de dois filósofos gregos extremamente importantes que vão influenciar um terceiro chamado Filo de Alexandria, que vai ser determinante para a fundação de uma escola de interpretação ali. Então deixa eu voltar no tempo um pouquinho. Vou mencionar dois filósofos aqui. O primeiro deles é o famoso Heráclito. Ele viveu 500 anos antes de Cristo, mais ou menos. é chamado um filósofo pré-socrático porque ele viveu antes do grande Sócrates, que é o grande nome da filosofia grega. Ele não é tão conhecido, mas ele viveu um pouco antes. Heráclito, ele tinha uma dificuldade para resolver. Na época dele, Homero, que era um poeta grego, as obras de Homero, que era um poeta grego cego, estavam em vigor. E vocês vão lembrar do nome das duas principais obras de Homero. uma era a Odisseia e a outra era a Ilíada. A Odisseia narrava a história de um general romano que foi à guerra, deixou a sua esposa, depois volta, há um romance, há traição, há vingança e o envolvimento dos deuses. Os deuses descendo a terra, se envolvendo com mulheres, matando os seus inimigos e tudo mais. Então, você já deve ter ouvido falar de Zeus, Netuno, Plutão, Afrodite, Eros, Baco, nomes gregos e romanos de deuses que moravam no lugar chamado Olimpo. De vez em quando, Hollywood lança um filme que envolve essas personagens aí. Por exemplo, no último Vingadores aparece um deus que é o Poseidon, é aquele que tem o tridente, que é o deus do mar, de porre e tal. Está lá nessa aventura aí dos Vingadores. Ele era exatamente um deus que foi criado pela imaginação de Homero e que aparece nas histórias dele. O problema de Heráclito era o seguinte, se esses deuses são do jeito que Homero está escrevendo, como é que nós vamos conciliar esses deuses vingativos, cruéis, imorais, que descem para ter relações com homens e mulheres? Como é que eles podem controlar o universo? Como é que eles podem controlar o mundo? Como é que eles podem ser senhores do destino humano? Como é que eles podem ser um modelo de virtude, de moral? Então, Heráclito disse, eu acho que o problema é que a gente está lendo Homero literalmente. A gente tem que ler as obras de Homero de maneira figurada. O que ele está dizendo não é para ser interpretado literalmente, mas de uma maneira figurada. E aí ele veio com um conceito de riponóia. É uma palavra grega que significa alguma coisa que está por baixo e por detrás. Ele diz que a riponóia é o segredo para você interpretar um texto. Você nunca deve ler um texto pensando que a verdade é aquilo que está na cara. Mas a verdade está por detrás do texto. O texto está dizendo uma coisa, mas o verdadeiro significado dele está por detrás. Então, com essa ideia de riponóia, Heráclito salvou a cara de Homero. Dizendo assim, olha, os deuses que ele criou, você não deve interpretar essas histórias literalmente, mas figuradamente. Tá bom? Então, guarda isso aí. Esse é o primeiro cara que influencia a Alexandria. Ele veio com essa ideia de que o verdadeiro sentido está por detrás do texto e não no texto em si, mas é um sentido oculto que você deve procurar. Depois, nós temos o famoso Platão. Platão é provavelmente filósofo grego, mais influente, mais conhecido de todos. Viveu também centenas de anos antes de Cristo. A ideia fundamental de Platão pode ser resumida aqui. Platão dividiu a realidade em dois planos. No plano superior, que é o plano metafísico, você tem o mundo absoluto das ideias e da essência, onde tudo é fixo, tudo é perfeito e é um mundo insensível. É chamado mundo das ideias. No plano inferior, que é o plano físico, você tem o mundo relativo aos sentidos, o mundo da forma, onde tudo é mutável e tudo imperfeito. Por exemplo, esse púlpito que eu tenho aqui, ele é um reflexo imperfeito no plano físico do púlpito perfeito que existe no mundo das ideias. Então, aquilo que é material, perceptível, que você pode ver, tocar, cheirar, é um reflexo imperfeito da realidade perfeita que está no mundo das ideias. Com essa dicotomia, Platão introduziu, abriu a porta para confirmar a ideia de Heráclito. O texto, que é o que você vê, o que você percebe que está diante de você, ele é imperfeito, ele é inferior, e o verdadeiro sentido que é ideal, ele está por detrás e acima. Ou seja, você nunca deve ler um texto literalmente, mas deve procurar o sentido que está por detrás dele, um sentido figurado. Então, essa visão dicotômica de mundo, ela influenciou um filósofo judeu, esse é judeu, esses dois outros que eu mencionei, eram gregos, não é? Mas, Filo de Alexandria, como ele ficou conhecido, ele era um judeu. Ele era um judeu muito comprometido com o judaísmo dos seus dias. Como eu disse, lá em Alexandria, havia uma colônia de judeus muito grande. E Filo era um judeu comprometido. Ele, todo ano, ele ia a Jerusalém, fazia aquela peregrinação do norte da África, lá para Jerusalém, parecida com o caminho do Êxodo, né? Mais ou menos. Ele fazia isso, ele ia oferecer sacrifícios no templo, ele vivia como judeu. Ele tinha apenas um defeito como judeu, ele não falava hebraico, porque esse pessoal que morava em Alexandria, eles não falavam mais hebraico, mas eles falavam, quando muito aramaico, que era diferente, e falavam grego, que era a língua que predominava naquela época. Tanto é que, a essa altura, eles não liam o Antigo Testamento em hebraico, mas liam a Septuaginta, que era uma versão da Bíblia feita em grego, cerca de 170 anos antes de Cristo, ali em Alexandria. Eles fizeram uma versão do hebraico para o grego, para que a comunidade judaica pudesse ler a Bíblia, porque ninguém entendia mais o hebraico. Então, Filo, era um judeu comprometido, a Bíblia dele era Septuaginta, era a Bíblia, o Antigo Testamento em grego, e ele tinha dois heróis, Filo tinha dois heróis. O primeiro era Moisés, ele amava Moisés, gostava de ler especialmente os cinco livros de Moisés, que são o Pentateuco, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento. Mas o segundo herói de Filo, era Platão. Ele amava Platão, a formação de Filo era platônica. Então, embora ele fosse judeu, mas a alma dele era grega, era platônica. E aí, ele achava que tanto Moisés quanto Platão estavam dizendo a mesma coisa. E que ambos eram enviados de Deus. Então, um não podia contradizer o outro. O que Platão dizia, com certeza Moisés concordaria. Mas a pergunta é, como fazer Moisés concordar com Platão? Como eu vou interpretar os escritos de Moisés de maneira que eu possa ver ali as ideias de Platão? E aí então que ele desenvolve o chamado método alegórico. Alegoria é uma palavra grega composta que significa dizer outra coisa. Então, uma alegoria é numa alegoria você diz uma coisa em termos de outra. Você está dizendo uma coisa mas o sentido é outro. Você está se referindo a outra coisa que não aquela que aparece como sendo aquilo que é dito. É isso que a palavra alegoria significa. Então, Filo entendeu que a melhor maneira de você interpretar o Antigo Testamento é usando as ideias de Platão. Eu vou dar um exemplo aqui por exemplo do que Filo escreveu isso aqui é o comentário de Filo em Gênesis a narrativa da criação e da queda. Ele diz na narrativa da criação e da queda Deus tomou o poder dos sentidos externos que é Eva a mulher ele não acredita que houve uma Eva literal. Porque Moisés estava simplesmente ensinando a mesma coisa que Platão. Então, tanto faz se Eva e Adão existiram. Tanto faz. Então, Eva representava os sentidos externos o toque o cheiro o gosto Deus tomou o poder dos sentidos externos que é Eva e o conduziu a mente que é Adão. Adão representa a mente do homem. Esse poder é sempre ameaçado pelo prazer que é a serpente. Então, isso aqui que ele está dizendo é Platão. Platão exalta a mente e a razão como sendo o poder dominante e diz que os sentidos externos através do prazer ameaçam a mente de perder o seu controle e a sua racionalidade. Isso é platonismo. Só que agora Filo traz isso para o relato da criação. Ele está interpretando o relato de Gênesis à luz do pensamento platônico. Aí ele diz a promessa messiânica este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar é interpretada como Deus dizendo ao prazer que é a serpente que a mente que é o homem vai vigiá-la e que em troca o prazer a serpente vai atacar a mente que é o homem oferecendo os prazeres mais básicos que é isso que significa morder o calcanhar. Então para Platão aliás para Filo se aquele relato lá de Gênesis 3 é real ou não se realmente houve um momento em que uma serpente tentou Eva que por sua vez tentou o marido e os dois caíram para ele é irrelevante porque esse é o sentido aparente o sentido verdadeiro é o que está por detrás que é exatamente o ensino platônico. Então você tem que ler a Bíblia vendo esse significado sem se prender ao conteúdo histórico ao aspecto literal que é enganador mas você tem que olhar por detrás. Filo então ele era adepto dessa leitura figurada da Bíblia. Outra interpretação que ele dá aqui eu não sei se eu tenho aqui o texto não eu vou ler aqui para vocês eu tenho aqui ele diz quando ele interpreta lá o o Jardim do Éden olha o que é que ele diz no relato do Jardim do Éden Gênesis 2 de 8 a 14 o rio Gion significa coragem e circunda a terra de Cuxi que significa humilhação o sentido alegórico é que a coragem dá demonstrações de bravura diante da covardia o rio Tigre significa temperança como um tigre resiste resolutamente ao desejo eufrates não se refere ao rio o sentido é alegórico significa justiça o rio Pison significa mudança na boca e avilar significa pagarelar que como significado implica insensatez a interpretação da passagem é que a insensatez é destruída pela mudança na boca que é o falar com prudência viu lá pastor excelente intérprete não é ele viu coisas no texto que ninguém mais veria não é então aqui você tem um exemplo de como o filho de Alexandria interpretava as escrituras eu posso dar pra você dezenas de exemplos de como ele interpreta o Pentateuco alegoricamente procurando reconciliar Moisés com Platão esse era o alvo dele só tinha uma maneira de você reconciliar Moisés com Platão é você ler o Antigo Testamento alegoricamente e você dá o sentido que você quiser esse é o problema da alegoria você pode colocar no texto aquilo que você quiser a leitura alegórica da Bíblia faz você colocar no texto aquilo que você acredita aquilo que você quer que a Bíblia diga muito bem a influência de Filo foi muito grande quando depois de algum tempo antes de Filo Filo é contemporâneo de Jesus ele viveu na mesma época de Jesus com certeza ele não conheceu Jesus e nunca ouviu falar de Jesus mas ele viveu na época de Jesus quando o Evangelho alcançou Alexandria muitos se tornaram cristãos como eu já disse uma forte comunidade cristã cresceu ali um dos líderes dessa comunidade foi Barnabé a gente sabe que ele morreu por volta do ano 150 a gente não tem notícia de quando ele nasceu ele ficou conhecido por uma carta chamada Carta de Barnabé que ele escreveu para os cristãos da sua época onde ele interpreta alegoricamente o Antigo Testamento seguindo os métodos de Filo Barnabé era um líder lá em Alexandria e aqui eu vou dar um exemplo vou tirar uma parte da Carta de Barnabé onde ele interpreta Gênesis 14 14 se você abrir sua Bíblia diz lá que Abraão tomou da sua casa 318 homens e partiu em perseguição aos reis que levaram seu sobrinho Ló cativo Abraão pegou 318 homens da sua casa soldados treinados e ele foi atrás para resgatar Ló que havia sido preso lá naquela guerra dos reis de Sodoma e Gomorra olha como Barnabé no capítulo 9 verso 6 da sua carta interpreta aquele episódio eu vou ler para vocês está aqui portanto filhos do amor aprendam abundantemente a respeito de Abraão ele que primeiro estabeleceu a circuncisão olhava em espírito para Jesus quando circuncidou sua casa pois a escritura diz Abraão circuncidou 318 homens de sua casa na verdade o texto diz assim ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso fez sair 318 homens dos mais capazes nascido em sua casa e os perseguiu até Dan Gênesis 14 14 aí continua Barnabé que conhecimento foi dado a Abraão naquela ocasião compreendam ele Deus disse primeiro 18 e depois do intervalo 300 é porque em hebraico em vez de ser 318 primeiro diz 18 300 é o inverso em hebraico então ele diz Deus primeiro disse 18 e depois do intervalo 300 no 18 o número 10 equivale a Iota no alfabeto grego e 8 ao Eta aqui tu tens Jesus Jesus porque o Iota e o Eta são as duas primeiras letras do nome Jesus em grego aqui tu tens Jesus 300 equivale ao tal no alfabeto hebraico e aqui você tem a cruz porque o tal é assim em hebraico então Deus revelou Jesus nas duas letras e a cruz na última 318 fala da crucificação de Jesus vocês estão rindo assim mas vocês sabem que tem pregador no dia de hoje que faz exatamente a mesma coisa pega um número pega um nome pega uma circunstância pega um evento e dá uma interpretação que os membros da igreja dizem pastor eu leio esse texto há 30 anos eu nunca vi isso parece que o pastor é um super nunca viu porque não está lá nunca viu porque não está lá mesmo é o uso do método alegórico você procurar significados e sentidos que não estão claros não são óbvios não são evidentes a todos dá nesse tipo de interpretação então o Barnabé de Alexandria ele é essa figura é essa figura que se destaca lá em Alexandria depois dele veio um chamado Pantenos aqui aproveitei para dar uma reconstrução artística do famoso farol de Alexandria eu disse que era a livraria a biblioteca de Alexandria mas eu acho que é o farol que é uma das sete maravilhas do mundo antigo Pantenos ele a princípio era um filósofo estoico depois se converteu e é ele que funda uma escola de catequese lá em Alexandria o que eram essas escolas de catequese a medida que o cristianismo avançava era preciso catequizar os novos convertidos instruí-los na palavra de Deus então criou-se uma escola talvez é o precursor da escola dominical onde os novos convertidos eram instruídos a respeito das verdades de Deus e Pantenos fundou essa escola só que o método que ele usava na escola para instruir os novos convertidos era um método alegórico de filho de Alexandria e que tinha sido seguido por Barnabé então a Bíblia era interpretada alegoricamente lá em Alexandria um dos convertidos de Pantenos foi esse cidadão aqui muito influente chamado Clemente de Alexandria ele é conhecido porque é um dos pais apologistas ele enfrentou muitas heresias combateu e ele era no coração dele ortodoxo ele cria na palavra de Deus cria no Senhor Jesus a fé que ele tinha era uma fé que podíamos dizer que era uma fé bíblica mas o método de interpretação dele era aquele método lá de Alexandria olha aqui por exemplo como ele interpreta numa carta que ele escreveu ele viveu no ano 150 215 e substituiu Pantenos na direção da escola em 180 e ele foi um dos primeiros a lidar seriamente com questões com questões de interpretação bíblica eu acho que isso aqui é importante dizer a importância de Clemente e Alexandria ele usava a interpretação alegórica para descobrir o sentido oculto da passagem bíblica e para harmonizar os dois testamentos porque uma das críticas que se fazia aos cristãos naquela época é que eles usavam quem fazia essa crítica eram os judeus que eles usavam o antigo testamento errado porque você não encontra nada do evangelho no antigo testamento os judeus diziam isso e aí os crentes de Alexandria diziam como não por exemplo os sacrifícios que estavam lá feitos lá no templo aquilo ali era uma alegoria de Cristo representava Cristo ao judeu lia o antigo testamento mas não está dizendo aqui no antigo testamento aí o crente dizia mas o templo lá representa o corpo de Cristo e a igreja o judeu ia para o antigo testamento mas eu não estou vendo isso aqui no antigo testamento então eles acusavam os cristãos de usarem o antigo testamento de maneira errada e os cristãos respondiam fazendo uma leitura alegórica do antigo testamento e as vezes vendo Cristo onde realmente Cristo não estava onde não estava não é e eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco e então Clemente de Alexandria ele se preocupou muito com isso como é que eu interpreto o antigo testamento de maneira a fazer justiça ao que o antigo testamento está dizendo para não ser acusado de estar usando indevidamente as escrituras dos judeus então ele achava que o método alegórico era o método que poderia resolver o assunto ele dizia que a alegoria revelava a verdade ao verdadeiro discípulo mas escondia dos outros e que o objetivo de Deus em revelar-se alegoricamente era ocultar a verdade dos incrédulos e descortiná-la apenas para os espirituais aqui está a interpretação dele que ele dava da parábola do filho pródigo ele diz em um dos escritos dele o pai então confere-lhe a glória e a honra que eram necessárias e convenientes colocando sobre ele o filho pródigo o melhor manto o manto da imortalidade então ele já começa a interpretar que aquele manto túnica que o pai dá ao filho pródigo significa a imortalidade e um anel um cinete real um selo divino um cinete de consagração assinatura da glória segurança do testemunho pois está escrito aquele que aceitou o seu testemunho e se confirmou que Deus é verdadeiro ou seja aquele anel que o pai deu ao filho pródigo significava a certeza da salvação e sandálias não aquelas que perecem que devem ser retiradas quando se entra em solo santo e nem aquelas que Jesus proibiu que seus discípulos carregassem quando fosse pregar mas aquelas que não se gastam que são apropriadas para a jornada aos céus que adoram o caminho celestial e que somente pés lavados pelo Senhor podem levar a pergunta é quando Jesus contou a parábola do filho pródigo era esse o sentido que Jesus queria dar a parábola do filho pródigo por que Jesus contou a parábola do filho pródigo ela aparece numa sessão do livro de Lucas onde Jesus conta várias parábolas como a ovelha perdida a dracma perdida e o filho perdido o objetivo de Jesus era mostrar aos judeus os judeus aqui são representados pelo filho mais velho né que disse pai eu nunca transgredi e esse teu filho ímpio o Senhor recebe com festa o filho pródigo representa os gentios os publicanos os pecadores que Jesus estava recebendo enquanto ele recusava os hipócritas dos fariseus então é esse o sentido da parábola que o reino de Deus está aberto para os pródigos que retornam arrependidos enquanto que os judeus que eram os filhos o filho mais velho ficava tudo de beicinho né furioso porque Deus estava recebendo pecadores e publicanos no reino enquanto que os fariseus estavam sendo dispensados e expulsos é esse o sentido da parábola não tem outro então você vê que Clemente dá significados ali que não estão no texto né seguindo o sistema de alegoria mas aqui nós chegamos no campeão que é Origines Origines o que dizer sobre Origines 1885 a 253 ele é a figura mais importante desse período estudioso muito respeitado aí nós temos que tirar o chapéu muito capaz e provavelmente o homem mais erudito da sua época conhecedor das línguas originais da literatura da época versado em filosofia versado especialmente no platonismo que ele admirava bastante a semelhança de Filo conhecia os estudos e a literatura vasta produzida por Filo de Alexandria e ele então se tornou a figura dominante dessa escola a sua abordagem da escritura pode se resumir em alguns pontos essenciais que são estes veja só primeiro a melhor maneira de entender a Bíblia é através da perspectiva platônica então nesse sentido Origines é realmente um discípulo de Filo de Alexandria que era discípulo de Platão segundo a Bíblia contém segredos que somente a mente espiritual pode compreender o sentido literal é valioso mas algumas vezes obscurece o sentido principal que é o espiritual o sentido literal é para os iniciantes mas o sentido espiritual é para os maduros na fé se Deus é o autor da Bíblia ela deve ter um sentido mais profundo a interpretação literal é própria dos judeus e não dos cristãos aos cristãos foi revelado o sentido mais profundo das escrituras que havia sido ocultado dos judeus incrédulos em quarto lugar há três níveis de sentido na escritura correspondente às três dimensões da personalidade humana primeiro o nível da carne a interpretação literal e óbvia que corresponde à carne ou ao corpo humano que é visível e evidente a todos essa interpretação é para os indoutos segundo nível alma os sentidos além do óbvio que somente os que já fizeram algum progresso na vida cristã é que podem perceber terceiro nível espírito o sentido alegórico que é próprio dos que são espirituais ele fez uma comparação entre a Bíblia e o homem como ele entendia ele achava que o homem era corpo alma e espírito então ele era um tricotomista é quem acha que o homem é corpo alma e espírito contra os tricotomistas estão os tricotomistas que acham que o homem é corpo e alma barra espírito alma e espírito são a mesma coisa então eu particularmente sou tricotomista mas Origenes era tricotomista tem muita gente boa que é tricotomista eu nem sei o que o pastor Paulo é não vou nem perguntar aqui mas Origenes era tricotomista aí ele fez esse paralelo com a Bíblia dizendo que a Bíblia tem três níveis de sentido que corresponde às três partes da personalidade humana o corpo que é a carne que é visível é o sentido literal que é para os indoutos depois tem o nível seguinte que corresponde à alma que são algumas verdades mais profundas para os que já foram iniciados mas a verdade mesmo é o terceiro nível é o nível hard corresponde ao espírito humano que só os espirituais privilegiados têm acesso e compreensão então ele dividiu a cristandade em três níveis com relação à capacidade de interpretar as escrituras alguns exemplos da interpretação antes de dar alguns exemplos da interpretação dele Jerônimo que tinha sido inicialmente um seguidor do método alegórico de Origenes registrou em sua obra contra Johannen Hierosolomitanum contra João de Jerusalém um sumário conveniente dos erros atribuídos a Origenes é interessante esse Jerônimo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre ele ele a princípio era um discípulo de Origenes um alegorista mas depois ele viu o erro da interpretação de Origenes e ele se tornou um intérprete mais alinhado com a escola de Antioquia que vai ser a próxima que a gente vai estudar e Jerônimo ele se tornou conhecido porque ele traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o latim e nos deu a Vulgata Latina que até hoje é a Bíblia oficial da Igreja Católica Romana é obra clássica é a tradução clássica da Bíblia em latim foi feita por Jerônimo no século IV V e então o Jerônimo se volta contra Origenes de quem ele era discípulo antes e enumera alguns dos erros teológicos de Origenes por exemplo Cristo não podia ver o Pai ou o Espírito Santo a alma está aprisionada no corpo como prisão como castigo os demônios se arrependerão e finalmente reinarão com os santos no final dos tempos as folhas que Deus deu Adão e Eva no jardim após a queda eram a verdade eram na verdade o corpo humano deles pois antes eles eram espíritos puros então antes de pecar Adão e Eva não tinham corpo aquelas vestes que Deus fez e deu para eles era o corpo de carne que eles passaram a ter o homem após a queda perdeu a imagem de Deus na qual havia sido criadas essas ideias atribuídas a Origenes foram condenadas depois de sua morte por um decreto do imperador Justino em 543 ou seja Origenes foi decretado herege 100 anos depois da sua morte que ruim né não respeitaram nem o falecido mas ele foi decretado como herético pelo imperador Justino por conta dessas ideias aí mas olha algumas interpretações de Origenes Rebeca vem tira água do poço e encontra os servos de Abraão está lá em Gênesis 24 significa que diariamente nós temos que ir aos poços da Bíblia para ali nos encontrar com Cristo Faraó mandando matar os meninos e preservando as meninas êxodo 1 os meninos significam espírito intelectual e sentidos racionais enquanto que as meninas significam as paixões carnais pensa no machista né as seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações em João 2 relato do casamento em Cana da Galiléia significam os sentidos moral e literal das escrituras e às vezes o espiritual o sentido verdadeiro da passagem sobre o divórcio em Mateus 19 6 é a separação da alma do seu anjo da guarda poderia multiplicar aqui interpretações desse tipo a gente pode olhar para a origina assim e dizer oh que horror que absurdo mas olha ao redor vá no Youtube ouça pregações de pastores hoje é a mesma coisa mesma coisa encontrando sentidos e significados e fazendo as aplicações a partir da Bíblia que não estão no texto não é isso que o texto está dizendo não é isso que o texto está dizendo muito bem vamos agora fechar com algumas implicações práticas esse tipo de interpretação o tipo de interpretação que prevalece na igreja evangélica brasileira de hoje segue o mesmo caminho de Alexandria sem ter a sofisticação e erudição de um Origenes Origenes pelo menos era um homem letrado ele era erudito e ele podia defender a fé cristã de outros ataques e de outros erros como realmente ele fez mas por outro lado o método de interpretação dele levou a dizer aquelas bobagens que nós vimos pelas quais ele depois foi condenado como herége é somente através de uma interpretação altamente espiritualizante das escrituras que muitos mestres pastores e líderes conseguem convencer seus rebanhos hoje de que estão ensinando a verdade da palavra de Deus tem práticas dentro da igreja evangélica hoje que você não acredita que é verdade e quando você vai ouvir a justificativa que os pastores dão para isso campanha promessa períodos enormes de determinada prática abstinência disso abstinência daquilo quando você vai ver qual é a base bíblica você fica tipo assim uma vez escrevi um artigo a respeito de ordenação feminina dizendo que realmente não há base para o conceito de pastora na bíblia e o cidadão me respondeu indignado claro que tem está lá escrito em Gênesis Raquel era pastora de ovelhas e escreveu com seriedade pastor ele disse mesmo o senhor é ignorante me disse o senhor é ignorante não conhece a bíblia está lá Raquel era pastora de ovelhas como não tem base eu desisti não vou discutir não tenho condição de engajar num diálogo com esse nível mas quando você procura ver a base que é apresentada para determinadas práticas e posturas na igreja evangélica só se sustenta por um método alegórico de interpretação porque se você for realmente examinar a escritura não está dizendo não tem como provar em termos práticos Alexandria nos ensina a ter cautela com a ideia de que a verdade da bíblia só pode ser alcançada por espirituais que tenham acesso privilegiado a um conhecimento que está além do sentido simples claro e evidente da bíblia um dos pontos principais da reforma foi a respeito da perspicuidade da bíblia perspicuidade quer dizer clareza da bíblia os reformadores insistiram que qualquer pessoa no uso dos meios normais poderia ter uma compreensão salvadora do significado da bíblia eles foram contra toda alegoria toda alegorese o método de interpretação espiritualizado que predominou na idade média eles rejeitaram tudo aquilo e disseram a bíblia só tem um sentido que é o sentido pretendido pelo autor e o sentido está compreendido nas letras você não pode dar o sentido está compreendido nas palavras você não pode dar um significado além daquele que está contido nas palavras porque você vai cair no erro que levou ao surgimento da igreja católica porque foi através desse tipo de interpretação que eles abriram a porta para introduzir todo aquele entulho teológico e litúrgico que entrou na igreja durante a idade média justificada por esse tipo de interpretação então é uma lição importante para nós que uma vez que você esse pessoal não negava a autoridade da bíblia todos eles criam que a bíblia era a palavra de Deus que era inspirada o problema era o método de interpretação é como eles interpretavam a bíblia que aí dessa forma você pode dizer o que você quiser na bíblia você pode dizer o que você quiser tem até uma interpretação aqui que é atribuída a atribuída a origines alguns atribuem a Agostinho outros acham que foi a origine eu acho que tem mais cara de origine mesmo que é sobre a parábola do bom samaritano que todo mundo conhece a história então a interpretação que é atribuída a origines é assim o judeu que descia de Jerusalém para Samaria era Adão e os salteadores que o atacam roubam e deixam o semi morto a margem da estrada é a queda o pecado o sacerdote e o levita que passam e não socorrem é a lei e os sacrifícios que não pode salvar o homem o samaritano é Jesus que derrama azeite nas feridas que é o seu sangue para curar pecados levanta o homem que é o novo nascimento coloca no seu jumento que é o evangelista e leva para a estalagem que é a igreja e lá entrega duas moedas que é o batismo e santa ceia ao estalageiro que é o pastor e diz cuida dele até que eu volte que é a segunda vinda que sermão aloprado não é? fantástico fantástico não é pastor? maravilha se tem algum pastor aqui já pode já tem um sermão no domingo que vem baseado em ou para hoje a noite ou para hoje a noite Origenes disse alguma coisa errada? não tudo que ele disse está correto qual o problema desse tipo de interpretação? que isso não é o que o texto está esse não é o significado do texto e qual é o significado do texto? é só você ler o contexto por que Jesus contou essa história? porque alguém chegou para ele e disse qual o maior dos mandamentos? Jesus Cristo disse e amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e é o teu próximo como a si mesmo e o homem para se justificar perguntou mas quem é o meu próximo? e Jesus contou essa parábola para dizer que meu próximo é quem precisa de mim mesmo que ele seja um judeu e eu seja um samaritano é esse o significado da parábola não tem outro o problema é que Origenes meteu significados ali que não era a intenção original não fazia parte não era a intenção de Cristo ensinar a história da salvação a partir daquela história então isso é a característica do método alegórico ela vê coisas e coloca as coisas às vezes não está dizendo nada errado mas qual o problema com esse tipo de interpretação? é que o pastor depois de ter pregado um sermão como esse está cumprimentando o pessoal lá fora e o pessoal assim pastor eu li esse texto já há 30 anos a parábola do bom samaritano eu nunca entendi como eu entendi hoje e vai dar a interpretação de que o pastor é iluminado e que somente ele tem acesso aos significados mais profundos da Bíblia porque os crentes durante a semana lendo a Bíblia não veem isso e isso vai contra o que a reforma ensina que o significado da Bíblia chama-se a perspicuidade da Bíblia ela é clara ela é simples ela está ao alcance de todos por isso que uma das primeiras preocupações dos reformadores foi traduzir a Bíblia na língua do povo para que o próprio povo lesse para que o próprio povo compreendesse durante a Idade Média o que prevaleceu foi a ideia de que o povo era ignorante o povo não podia entender a Bíblia e então o padre tudo era em latim os padres nem sabiam latim a missa era decorada e rezada de corno ninguém entendia nada do que estava sendo dito aí eles inventaram a ideia de botar imagem para poder então despertar a atenção do povo resultado o povo passou a adorar a imagem meteram dramatização dos mistérios atores profissionais lá dramatizando as histórias da Bíblia porque ninguém entendia a pregação mesmo reformadores acabaram com tudo isso dizendo não não o povo tem que ler a Bíblia é livre interpretação pode ler você mesmo interpreta e se o pastor estiver dizendo alguma coisa que está fora do sentido claro verdadeiro da Bíblia você não é obrigado a concordar com o pastor não sua mente está presa a palavra de Deus no seu sentido claro e óbvio bom falei demais sobre a escola de Alexandria vamos agora para a próxima escola que se desenvolveu em Antioquia da Síria aqui é uma gravura a pinhinha está a luzinha vermelha está indo embora obrigado vamos agora para a escola de Antioquia pastor disse que eu podia até as duas da tarde então está tranquilo vamos aqui foi não foi a interpretação alegórica que eu fiz o que ele falou vamos lá aqui é uma representação gráfica do que era Antioquia mais ou menos na época que está em discussão aqui na cidade bonita as margens do rio nessa escola nessa cidade aí se desenvolve a chamada escola de Antioquia ela foi fundada por um cidadão chamado Luciano de Samosata ele viveu nos anos 240 312 ele foi um teólogo cristão renomado extremamente erudito e ele começou uma tradição de estudos bíblicos que ficou conhecida pela erudição e conhecimento das línguas originais aqui nós temos cópia que eu tirei foto de uma biblioteca dessas que eu estudei aí não me lembro se foi nos Estados Unidos Holanda não me lembro mas das obras lá na biblioteca do Mackenzie obras completas de Luciano de Samosata a data é muito antiga o livro é muito antigo ele produziu vasta literatura e é atribuída a ele sem que haja provas a primeira recensão feita no texto grego então na época de Luciano já tinha muitas variantes ao texto grego por exemplo a carta aos romanos de tanto ser copiada um copista às vezes duplicava uma linha omitia uma palavra trocava uma palavra por outra isso é muito normal quando a gente está fazendo cópia de alguma coisa então diferentes variantes começaram a aparecer no texto grego das cartas dos evangelhos do livro de atos e aí começou a haver alguma dúvida então diz que Luciano ele pegou as principais divergências textuais e harmonizou ele fez um trabalho de crítica textual e decidiu essa variante aqui é provavelmente a mais próxima da original é chamada a primeira recensão do texto grego que deu origem ao chamado texto majoritário que serve de base para Almeida corrigida serve de base para Almeida fiel serve de base para a famosa King James elas usam esse texto grego chamado texto majoritário cuja origem é atribuída a essa recensão feita por Luciano de Samosata no século IV a gente não tem prova de que foi ele a gente sabe que na reforma então é que houve também uma tentativa de harmonizar o texto inclusive Erasmo de Roterdã mesmo sendo católico e ele era mais ou menos simpatizante das ideias da reforma ele ajudou na produção de um texto que serviu de base usando o texto majoritário que serviu de base para a King James e depois algumas versões depois surgiu o texto crítico que adotava mas a diferença entre eles é mínima é 5% 4% mais ou menos de diferença mas aí você vê o calibre do cidadão o cidadão era realmente um cara um expert e ele era também um homem de convicções profundas ele morreu martirizado porque ele se negou a comer carne sacrificada aos deuses romanos ele viveu numa época de grandes perseguições e então ele foi apanhado foi condenado a morte se ele não adorasse os deuses romanos ele se recusou e ele morreu foi morto de fome não é matado deixar ele preso até que ele morreu de fome e antes disso ele tinha fundado uma escola de catequese de estudos bíblicos onde ele conscientemente se opôs ao método de Alexandria ele começou a escola dizendo assim essa escola vai combater ela vai ser uma alternativa a escola de Alexandria contra o método alegórico de interpretação em muitos sentidos a escola de Antioquia fundada por Luciano ela foi precursora daquele tipo de interpretação adotada pelos reformadores Lutero Zwingli Calvino Knox eles adotaram eles tinham o mesmo método de interpretação bíblica e que é muito similar ao método que foi implantado em Antioquia por Luciano de Samosata embora os reformadores não citaram Antioquia diretamente ficou óbvio que eles usavam o mesmo sistema de interpretação que era defendido pelaquela escola vamos para os principais representantes da escola de Antioquia muitos conhecidos pais da igreja eles eram antioquianos na sua exegese aqui eu menciono Deodoro de Tarso morreu em 390 Teodoro de Mopsuestia morreu em 428 e o mais famoso de todos que eu já mencionei João Crisóstomo que morreu em 407 esses grandes antioquianos que eu mencionei eles não foram contemporâneos de Orígenes que Orígenes morreu um pouco antes mas eles combateram os Alexandrinos posteriores como por exemplo Atanásio e Dídimo Cego e de muitas formas o próprio Cirilo de Alexandria que morreu em 444 ele demonstrou perceptividade com exegese literal e que talvez unisse as duas as duas escolas vamos para os princípios de interpretação implantados lá na escola de Antioquia em oposição a Alexandria o primeiro deles era sensibilidade ao sentido literal do texto os antioquianos diziam que o sentido principal era o sentido literal quando eles diziam literal você não deve confundir com literalista por exemplo disse Jesus eu sou a porta agora como é que eu interpreto isso uma interpretação literalista seria dizer que Jesus era uma porta de madeira mas uma interpretação literal seria reconhecer que aquilo é uma metáfora então a interpretação literal ela interpreta o texto como o texto se apresenta se o texto se apresenta como uma metáfora então você vai ler como uma metáfora se apresenta como uma símile você vai ler como uma símile se se apresenta como qualquer outro recurso de literatura ou de escrita você vai seguir aquilo que o texto diz que ele é se Jesus começa uma história dizendo contou-lhes uma parábola dizendo então aquilo tem que ser interpretado como uma parábola o livro de Apocalipse por exemplo ele pede para ser interpretado alegoricamente é óbvio Jesus não é aquilo que João viu no capítulo 1 com a espada de 2 metros saindo da boca não é certamente que Jesus hoje não é assim e muito menos Deus não tem 3 espíritos os 3 espíritos de Deus diante do trono 3 ali é o número da perfeição significa plenitude do espírito na sua na sua na sua perfeição e por aí não é vem o próprio livro pede então uma leitura literal de Apocalipse será uma leitura alegórica dele será uma leitura alegórica dele então os Alexandrinos desculpem os antioquianos disseram você tem que prestar atenção ao sentido normal do texto natural do texto como é que ele pede para ser lido se é uma história leia como história se está narrando um evento leia como sendo uma descrição de fato se é poesia leia como poesia se é uma metáfora leia como metáfora o próprio apóstolo Paulo diz que Sarah e H são uma alegoria Paulo disse isso então você vai ler Sarah e H como alegoria porque o texto está dizendo que é uma alegoria então o que vai controlar a sua abordagem ao texto é o próprio texto você tem que ser sensível ao sentido dele em vez de você violentá-lo em vez de você pegar uma parábola como a do bom samaritano e interpretá-la teologicamente como sendo a narrativa da história da redenção segundo desenvolvimento do conceito de teoria aqui eu talvez devia não eu primeiro deixa eu começar aqui com esse aqui porque esse aqui vai fazer mais sentido para você entender esse aqui os antioquianos eles diziam que o texto quer dizer aquilo que seu autor humano quis dizer então a preocupação do intérprete é determinar a intenção do autor o que que o autor quis dizer com essa passagem então para isso era necessário que você estudasse o contexto imediato anterior posterior contexto literário contexto histórico em que situação o texto foi produzido com que objetivo que era audiência então você vê que o método antioquiano ele exigia que a pessoa estudasse a bíblia que tivesse conhecimento já que o sentido do texto é determinado pela intenção do autor para você determinar a intenção do autor já que o autor está morto é você procurar indícios naquilo que o próprio autor escreveu você procura traços pistas no texto e no contexto para entender com a intenção dele e para fazer isso você precisa ter o conhecimento do contexto da história como eu disse da audiência toda aquela parte introdutória que a gente aprende a respeito dos livros porque eles diziam que o sentido do texto era o sentido pretendido pelo autor portanto o texto só tem um sentido não tem dois ou três como dizia Orígenes mais adiante na Idade Média eles desenvolvem o conceito de quadriga dizendo que cada texto tem quatro sentidos os reformados disseram e antes dele os antioquianos disseram o texto tem somente um sentido que é aquele pretendido pelo autor e aí os inimigos diziam mas e profecia e a profecia o profeta tinha consciência de todas as implicações da profecia dele por exemplo quando Oseias disse lá no capítulo 2 do Egito chamei meu filho ele tinha consciência de que aquela passagem se referia a vinda do menino Jesus de volta para a Judéia lá do Egito onde ele tinha se isolado que é assim que Mateus usa Mateus quando narra que Maria e José sabendo da morte de Herodes voltaram do Egito para Belém para Nazaré Mateus diz e se cumpriu o que disse o profeta do Egito chamei meu filho mas aí você vai lá em Oseias quando Oseias diz do Egito chamei meu filho o filho ali é Israel ele está se referindo ao Êxodo que Deus tirou seu filho Israel lá do Egito através de Moisés então será que Oseias tinha consciência de que a sua palavra tinha essa aplicação e até hoje isso é uma questão dividida entre os teólogos por exemplo quando Isaías se referindo ao nascimento de Ezequias diz assim um filho nos nasceu um menino nos nasceu um filho se nos deu e o governo estará sobre os seus ombros ele será chamado príncipe da paz pai da eternidade Deus forte e tudo o contexto sugere que Isaías estava se referindo ao nascimento do rei Ezequias a pergunta é Isaías sabia que aquilo era uma profecia do nascimento de Jesus porque se não sabia quebra-se o princípio de Antioquia que diz que o texto só tem um sentido que é aquele que o autor humano pretendeu se o profeta não tinha conhecimento dos desdobramentos do seu texto então significa que o texto pode ter sentidos que não são necessariamente aqueles que o autor quis dizer e aí fica aberta a porta e aí os antioquianos para sair dessa agora sim desenvolveram o conceito de teoria é uma palavra que eles usam para se referir a intuição ou a visão que o profeta tinha na qual ele podia ver o futuro através de circunstâncias presentes depois da visão o profeta podia descrever em seus escritos tanto o significado contemporâneo dos eventos bem como seu cumprimento futuro então em outras palavras eles estavam dizendo sim os profetas tinham plena consciência de todas as implicações e aplicações e significados possíveis da profecia deles e aí eles apelam para o novo testamento quando em várias passagens os apóstolos dizem assim por exemplo o próprio Jesus disse Abraão viu o meu dia e se alegrou ou quando lá no dia de Pentecostes em Atos 2 pregando sobre a descida do Espírito Santo Pedro diz que Cristo que Davi vendo a ressurreição de Cristo disse não deixarás que o meu corpo na morte nem permitirás que o teu santo veja corrupção então os autores neotestamentários parecem atribuir aos autores do Antigo Testamento conhecimento pleno das verdades a respeito do Messias e da profecia que eles falavam então os antioquianos eles insistiam que até mesmo na profecia todos os significados possíveis eram conhecidos pelo profeta através da teoria que era aquela intuição aquela visão em que ele via o futuro e interpretava através das circunstâncias presentes hoje em dia quem defende essa posição Moisés Silva foi meu orientador no meu doutorado Walter Kaiser que é um exegeta muito conhecido inclusive eles tem obra publicada em português se vocês querem aprofundar mais nessa questão vocês deviam ler esse livro porque ele ensina bem isso eu sou mais ou menos dessa linha mas sabendo que é uma posição bastante polêmica e discutida então os antioquianos buscavam determinar a intenção do autor por isso desenvolveram o conceito de teoria eles não negavam o caráter metafórico de algumas passagens eles admitiam que tinha metáforas na bíblia que havia alusões havia alegorias que havia símiles que havia outros recursos de literatura usado pelos autores bíblicos para exprimir a verdade eles não negavam isso mas eles eram contra descobertas arbitrárias de Cristo no antigo testamento aí é quando eles pegavam os Alexandrinos porque eu dei alguns exemplos para vocês de como os Alexandrinos interpretavam o antigo testamento achando Cristo até no poço onde Rebeca foi buscar água eles disseram que ali era Cristo isso é um problema para nós porque nós dizemos que Cristo está no antigo testamento que Cristo é o centro do antigo testamento mas isso não significa que nós estamos autorizados a encontrar Cristo em qualquer coisa no antigo testamento como muitos pastores fazem vou dar um exemplo a história de José 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 traído pelos irmãos era o predileto do pai vai para a prisão resiste aos seus adversários por fim é glorificado e manda buscar o seu povo e se reúne com ele qual é o pregador que não se vê tentado a pregar um sermão sobre Jesus Cristo com base na vida de José é muito parecido não é a pergunta é os autores do novo testamento quando se referem a história de José eles usam cristologicamente a história de José resposta que os antioquianos disseram se o novo testamento não disser que é Cristo você não pode usar então se você fosse um pregador antioquiano você nunca pregaria sobre a vida de Cristo usando a vida de José o Alexandrino faria festa outro exemplo famoso Gênesis 22 Deus aparece Deus pareceu agora que eu falei como um certo candidato né Deus escapou pastor não é revelação de voto não é que antes de vir para cá eu passei no Rio de Janeiro eu até me perdi assim Gênesis 22 vamos lá Deus apareceu Abraão e disse Abraão você toma Isaac seu filho seu único filho a quem você ama e me oferece em sacrifício no alto do monte Moriá então Abraão se levanta de madrugada pega Isaac aparelha o jumento com o seu servo e vai para o monte Moriá chegando lá no alto do monte Moriá prepara o altar coloca a lenha coloca seu filho Isaac e se prepara para matá-lo quem é que já não pregou nisso aí dizendo que Isaac é um tipo de Cristo amado do pai oferecido em sacrifício sobe o calvário levando a lenha na qual ele deveria ser morto e sacrificado por ordem do pai quem de nós já não pregou um sermão a pergunta que o antioquiano faria era essa mas como é que a história de Abraão sacrificando Isaac é interpretada no novo testamento e aí quando vai olhar surpresa nas duas vezes que a história é contada Hebreus e Tiago sempre o foco é na fé de Abraão o antioquiano ia dizer se você vai pregar em Cristo em Gênesis 22 você vai pregar sobre a ovelha que substituiu Isaac e que foi sacrificada aí sim porque no antigo testamento os sacrifícios de animais são claramente identificados no novo como sendo tipos da obra de Cristo na cruz morrendo pelo seu povo então você não estaria autorizado a pregar na vida de Isaac como sendo um exemplo ou um tipo da morte de Cristo na cruz mas você pode pregar sobre Adão Adão era um tipo de Cristo por quê? porque Paulo dizia isso em Romanos 5 quando ele compara Adão e Cristo aí você pode fazer por que que os antioquianos fecharam a porta? por causa dos abusos dos Alexandrinos que viam Cristo até no poço como eu disse eles jogaram tudo no antigo testamento era interpretado alegoricamente para provar o evangelho é claro que o antigo testamento todo fala de Cristo mas fala você tem que respeitar a literalidade e a historicidade e o desenvolvimento da história da salvação quando você vai interpretar e achar Cristo no antigo testamento para isso você precisa de ajuda do novo o próprio Agostinho ele dizia assim que o novo testamento se esconde no antigo e que o antigo testamento revela o novo então é preciso cautela eles eram muito cautelosos com relação a esse tipo de coisa muito bem deixe-me correr mais um pouquinho aqui que meu tempo literalmente está terminando exemplos de interpretação você tem aqui Teófilo no livro que ele escreveu Autólico o comentário de Deodoro nos salmos e a leitura sóbria de Teodoro deixe-me rapidamente falar sobre eles aqui só para vocês terem uma ideia Teófilo de Antioquia escreveu uma obra intitulada Autólico que alguns acham que era um discípulo dele se alguém está precisando de um nome para um filho está aí Autólico ele enfatiza que o antigo testamento é um livro histórico contendo a história autêntica dos atos de Deus para com a nação de Israel porque um dos problemas da alegoria é o seguinte se o sentido verdadeiro não é o que o texto está dizendo se a história é real ou não não importa Filo de Alexandria voltando para Filo ele diz que aquela história que Deus chamou Abraão a história da chamada de Abraão Deus tirando Abraão de Ur dos Caldeus onde ele era um idólatra e fazendo com que ele peregrine pelo norte da Mesopotâmia descendo até Canaã chegando lá e se estabelecendo aquilo descreve a peregrinação da alma quando a alma idólatra recebe a luz do Evangelho e peregrina até chegar a Canaã Celestial então nesse tipo de interpretação tanto faz se Abraão fez aquela viagem ou não tanto faz se Abraão existiu ou não porque o que vale é o sentido figurado o que vale é o sentido figurado então inconscientemente sem querer a interpretação alegórica mina autoridade histórica da Bíblia da Bíblia mina a história por isso que esse teófilo de Antioquia ele começa a sua carta insistindo com o autólico para dizer que o Antigo Testamento é um livro histórico que contém a história autêntica dos atos de Deus com Israel isso é bem cedo na história da interpretação ele se esforça para traçar uma cronologia bíblica da criação até os seus dias ele foi o primeiro a tentar fazer uma cronologia vocês conhecem a história de que tem gente que consegue dizer quantos anos exatamente o mundo tem sim o bispo Usher por exemplo na Idade Média ele calculou a Idade da Terra com base nas cronologias do Antigo Testamento saiu somando fez uma cálculo lá fulano viveu tantos anos e era pai de fulano que viveu tantos anos que era filho de fulano que viveu tantos anos e foi somando emendando um tal chegou na Idade de Adão quantos anos decorreram desde a criação até os dias dele foi a primeira então isso a primeira tentativa de fazer isso foi exatamente o Teófilo mas é claro que a gente não pode a cronologia bíblica a genealogia bíblica ela não é assim exata porque o alvo dela não é dar uma cronologia exata mas dizer quais foram as pessoas mais importantes na ascendência daquele personagem e nisso pode pular de um para outro centenas de anos então não tem como você usar a genealogia bíblica para estabelecer uma datação segura você pode fazer alguma coisa aproximada no máximo usando assim com margem de erro do data está folha de 100 para cima ou 100 para baixo mais ou menos assim você pode fazer um cálculo desse tipo eu estou muito político hoje né pastor vou me conter aqui prometo bom mas o importante aqui o que eu quero destacar é que ele tentou essa cronologia porque ele acreditava que as histórias bíblicas eram reais se não como é que ele ia tentar fazer isso então porque ele acreditava realmente que aqueles homens existiram e que viveram tantos anos conforme a bíblia diz então é que ele tentou fazer essa essa marcação cronológica aí não é o Deodoro de Tasso que viveu 200 anos depois do Teófilo deixou uma interpretação do livro dos salmos cristológica muito moderada muito equilibrada interpretando os salmos e achando Cristo onde Cristo era para estar por exemplo Cristo na cruz ele gritou Deus meu Deus meu porque me desamparaste que são as palavras de Davi em um salmo se não me engano é um salmo 22 aí Teófilo diz esse salmo é um salmo messiânico porque ele é citado pelo Messias na cruz então ele faz um comentário no livro dos salmos a partir desse princípio que você só pode encontrar Cristo onde o novo testamento diz que ele está senão você vai adivinhar fica por conta própria vai ter que fazer alegoria e coisa desse tipo o Teodoro de Mopsuestia ele também tem comentários a respeito do Antigo Testamento onde ele segue ele faz uma leitura sóbria do Antigo Testamento eu não tenho muito tempo aqui já estou terminando bom influência de Antioquia aqui tem o João Crisóstomo e aqui você tem você tem em grego uma homilia de João de João Crisóstomo é uma homilia no Evangelho de João ficou muito conhecida é um facsímile que você tem ali alguma influência de Antioquia nós podemos perceber vários aspectos positivos na obra dos antioquianos esses métodos aqui que eu essa sequência aqui que eu coloquei é basicamente os mesmos princípios que os reformadores vão usar mil e trezentos anos depois quando da reforma protestante então a reforma em muitos sentidos foi um retorno à escola de Antioquia no que diz respeito à interpretação os antioquianos eles foram precursores da exegese e da interpretação feita na reforma protestante tá então continuando aqui a influência deles eles desenvolveram essa leitura da escritura que mais tarde ela vai ser chamada de método gramático histórico de interpretação vai ser chamada depois da reforma 200 anos depois da reforma por que método gramático histórico de interpretação gramático da palavra grega grama que significa letra não é capim não é letra quer dizer você tem que você entender o texto você tem que prestar atenção na literalidade do texto literalicidade na gramática dele como ele é composto como é que ele como é que ele foi construído histórico porque você tem que interpretar a luz das circunstâncias em que o texto foi foi construído então esse método é chamado gramático histórico por conta da sua sensibilidade às circunstâncias em que o texto foi construído e também a forma como ele foi elaborado agora infelizmente às vezes alguns representantes eram um pouquinho incoerentes o próprio João Crisóstomo ele tem aqui nessa homilia ele quando chega lá no capítulo 2 de João que é o casamento que Jesus participou que ele transforma água em vinho ele cai na armadilha que todo pregador é tentado dizer que a transformação da água em vinho significa que Jesus muda o coração das pessoas não é mas é isso que o milagre significa é só ler o contexto com esse milagre Jesus mostrou a sua glória e os seus discípulos creram nele o objetivo da mudança da água em vinho era mostrar que Jesus é o criador é senhor sobre o universo sobre os elementos e os discípulos viram a sua glória você daí dizer que o sentido é que Jesus muda o coração das pessoas você está indo muito além o que você pode fazer no máximo é uma aplicação dizendo olha o sentido o propósito dessa narrativa é mostrar a glória de Cristo como criador para que seus discípulos crescem nele ele é aquele que muda todas as coisas por inferência nós podemos fazer uma aplicação que ele também muda os corações mas você pode fazer isso como uma aplicação e não dizer que esse é o sentido do texto porque não é o próprio texto está dizendo que o objetivo do milagre era que Jesus manifestasse a sua glória como criador diante dos seus discípulos então o João Crisóstomo quando ele interpreta João 2 ele cai nessa nessa armadilha e diz que o sentido é esse contrariando os próprios princípios que ele defendia o que significa que nenhum pregador é totalmente consistente com os métodos que ele prega um dos maiores pregadores que a história contemporânea conheceu foi Charles Spurgeon que cria piamente nesses métodos aqui ele interpretava a escritura de maneira literal de maneira histórica gramática cria na Bíblia como palavra de Deus inclusive ele foi cortado da convenção batista lá de Londres exatamente por suas convicções firmes a respeito disso mas um dos melhores sermões de Spurgeon é um sermão cujo título é pequenos pecados arrebentou comigo pelo menos olha que sermão extraordinário de Spurgeon sabe qual é o título? é aquela vez aquela ocasião em que Ló está fugindo de Sodoma que vai ser destruída com fogo do céu e o anjo vira para Ló e diz assim vai para aquela cidade de Zoar ali e se esconde lá aí Ló diz assim mas tem uma cidadezinha aqui perto ela não é pequena? ela não é pequena? posso me esconder lá? então Spurgeon pegou essa frase ela não é pequena? para ser a base do sermão dele pequenos pecados dizendo que é assim que o crente diz é uma coisinha pequena e ele comete pequenos pecados que acabam abrindo a porta para grandes pecados que sermão o problema é que é um alegórico é uma alegoria ele está dando ao texto um sentido que ele não tem então mesmo o grande Spurgeon às vezes ele não era consistente com aquilo que ele que ele seguia e nós pregadores por conta do nosso pecado e da nossa limitação infelizmente às vezes somos incoerentes com aquilo que a gente acredita por isso vocês não estranhem quando de vez em quando as pessoas que vocês gostam de ouvir e tudo mais de repente vocês dizem é porque a gente é pecador a gente não consegue ser o tempo todo coerente e consistente por mais que a gente queira isso aconteceu com alguns de Antioquia e como resultado houve o fracasso de Antioquia um grande Antioquiano chamado Nestório introduziu uma heresia na igreja o Nestorianismo dizia que em Cristo havia duas pessoas uma pessoa humana e uma pessoa divina contrariando o entendimento da igreja de que é uma pessoa só com duas naturezas a natureza divina e a natureza humana mas é um só Cristo é uma pessoa só não são duas pessoas que habitavam em Jesus Cristo Cristo divino e o Jesus humano mas ele é uma pessoa só uma pessoa só com uma natureza divina e uma natureza humana que não se misturam não se confundem mas não se separam e esse é o grande mistério da pessoa de Cristo comparável ao mistério da trindade nós não entendemos perfeitamente e Nestório tentou resolver isso introduzindo essa heresia e ele então até fiz tem até uma piadinha na internet Nestorianismo esse aqui dizendo nice to meet you Jesus my name is Christ aí o Christ Jesus diz I suppose we'll be working together for a while ele está dizendo aqui prazer em lhe conhecer Jesus meu nome é Cristo aí Jesus diz eu acho que a gente vai continuar juntos aqui por um tempo é uma zoeira que eles fazem com o nestorianismo mas Nestório era um dos grandes defensores das ideias de Antioquia e ele foi condenado como herege e o resultado é que a escola de Antioquia caiu em descrédito não somente por conta dele mas olha outros aqui Juliano era um bispo da cidade de Eclano ele morreu em 554 era um grande defensor dos princípios de interpretação de Antioquia mas ele era pelagiano ele era discípulo de Pelágio Pelágio era um presbítero que apareceu dizendo que o pecado de Adão não nos afeta a gente nasce neutro e pecado é uma coisa que você aprende que é a base mais adiante embora não necessariamente para alguns enfatizarem a questão do livre-arbítrio como sendo uma coisa inerente da natureza humana Agostinho enfrentou Pelágio dizendo não nós nascemos corrompidos pecado nos afetou Adão e toda sua descendência nós já nascemos inclinados a todo mal nós temos arbítrio mas ele não é livre ele é preso ao pecado e Pelágio não, não, não o nosso arbítrio é livre porque nós nascemos sem a influência do pecado de Adão e o pelagianismo foi condenado como heresia graças aos esforços de Agostinho mas só que o Juliano ele era um grande antioquiano mas seguiu o pelagianismo foi considerado como herético também então se dois dos grandes defensores da escola de Antioquia caíram nesses erros a igreja olhou assim e disse esse método não deve ser bom resultado prevaleceu a interpretação Alexandrina no início da Idade Média que vai mais adiante influenciar a igreja e abrir a igreja para a entrada de todo aquele entulho teológico e litúrgico até que fosse removido na reforma protestante pelos grandes defensores do método de Antioquia de volta então vocês veem como a história nos ensina eu praticamente toquei em todos os pontos importantes da história da interpretação simplesmente comparando Antioquia e Alexandria e a importância para os nossos dias eu creio é muito óbvia não é? eu creio que o método de interpretação que é característico do cristianismo histórico da reforma protestante dos pais da igreja particularmente aqueles que seguiram Antioquia é o método que mais faz justiça a Bíblia se Deus quer falar conosco por que que ele nos daria um livro cheio de sentidos ocultos em números em nomes que você tem que aprender a ler atrás da letra da linha se Deus quer falar conosco ele fala de maneira clara ele fala de uma maneira que todos podem compreender de uma maneira que seja acessível a todos e não a uns poucos iluminados que tem que conhecer grego hebraico aramaico então ser tão espiritual que vive nas regiões celestiais ouvindo revelação direta de Deus dizendo Deus me falou o sentido desse texto é esse 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 então esse é o método que nós entendemos que é o método correto hoje à noite se Deus quiser nós vamos ver de que maneira nós podemos aplicar esse método para interpretar a Bíblia e talvez até construir algumas mensagens que ou sermões que nós podemos trazer para a vida da igreja quero orar com vocês e depois da oportunidade pastor se tiver tempo para algumas perguntas e respostas senhor nós agradecemos por esse momento obrigado pela história da igreja pelos homens que o senhor levantou para defender a verdade e nos legar senhor esse tesouro que é a história da interpretação da Bíblia para que nós sejamos humildes para que nós vejamos que enfrentamos problemas que já foram enfrentados antes para que nós aprendamos com os nossos pais para que nós não nos arroguemos como os detentores da verdade únicos mas que nós lembremos que estamos juntos a muitos irmãos que enfrentaram as mesmas dificuldades dá-nos a tua graça para que sejamos fiéis na interpretação da Bíblia em nome de Jesus amém se inscreva no canal e ative as notificações temos vídeos novos todos os dias então para nós é um privilégio uma honra muito grande recebê-lo aqui hoje de manhã pode esplanar sobre um pouco da história da interpretação bíblica e agora ele vai para a segunda parte reverendo fique à vontade obrigado pastor boa noite a todos quero saudá-los com muita alegria nessa noite agradecer mais uma vez o convite do pastor Paulo para conhecer a aliança do Calvário conhecer vocês estar em comunhão com vocês de fato o pastor Paulo e eu já temos um conhecimento de alguma data já faz algum tempo e hoje então pela primeira vez eu tenho o privilégio de conhecer o trabalho dele mais de perto e estar com o seu rebanho amigos e fico muito feliz e entusiasmado com o que vi a parte do louvor quero dizer para vocês faz tempo que eu não participo de um culto onde o louvor é tão bem selecionado e as músicas tão bem dirigidas falaram realmente ao nosso coração e eu dou graças a Deus é por isso e oro que a igreja continue e vocês continuem Deus tem feito uma obra extraordinária não somente no Brasil mas no mundo todo despertando pessoas para despertando o interesse de muita gente para as grandes doutrinas da graça que foram redescobertas pela reforma protestante e que nada mais são do que as doutrinas que são ensinadas pelos apóstolos e profetas do antigo testamento então para nós é um privilégio estar com vocês e vamos dar continuação ao que vimos hoje de manhã estamos falando a respeito de interpretação bíblica hoje pela manhã vou falar para amor daqueles que não estiveram para que eles possam não possam se encaixar hoje pela manhã nós falamos do surgimento de duas escolas de interpretação logo depois da morte dos apóstolos uma situada no norte da África na cidade de Alexandria que influenciada pela cultura da época seguiu uma interpretação alegórica ou seja eles achavam que o sentido literal da bíblia aquele sentido óbvio ele era secundário e ele era rudimentar o sentido mais importante é o que estava por detrás das palavras era o sentido alegórico ou espiritual que deveria ser acessado mediante revelação ou espiritualidade ou ainda através da ideologia do platonismo em oposição a escola de Alexandria e o seu método alegórico surgiu a escola de Antioquia na Síria que conscientemente se opôs a esse tipo de interpretação valorizando o sentido óbvio natural das escrituras dizendo que cada texto tinha somente um sentido e não múltiplos textos como o pessoal de Alexandria dizia e que a intenção do autor era determinante para a compreensão do significado que devíamos dar atenção ao contexto histórico em que a bíblia foi produzida e que nós não deveríamos interpretar o Antigo Testamento alegoricamente em busca de Cristo a não ser que o Novo Testamento autorizasse ou nos desse base para dizermos que essa ou aquela passagem é messiânica se o Novo Testamento não diz quem é que pode dizer que essa ou aquela parte do Antigo Testamento é messiânica ou não nós encerramos com a notícia triste de que por conta da heresia de dois grandes defensores da interpretação de Antioquia o método caiu em desgraça e o método de alegoria de interpretação figurativa ele predominou na igreja pós-apostólica e na Idade Média foi ele que realmente dominou os estudos a teologia ele acabou servindo de de pretexto para interpretar a escritura a serviço do dogma da igreja para sustentar aquelas doutrinas estranhas que surgiram durante o período da Idade Média e infestaram e infestaram a igreja cristã que naquela altura se torna igreja católica apostólica romana sempre lembrando que o nosso problema não é nem com o católico e nem com o apostólico porque a igreja ela é católica porque ela é universal ela é apostólica porque ela está fundada no fundamento dos apóstolos o problema é o romano não é? é o problema é o romano então mas aí a essa altura a igreja que era católica e apostólica ela se tornou romana o bispo de Roma ele se declara o pai da cristandade daí o termo papa e a igreja se institucionaliza e começa a tomar rumos que nós conhecemos muito bem então na na palestra de hoje à noite eu vou falar um pouquinho sobre como era a interpretação da Bíblia na Idade Média antes da Reforma Protestante e depois falar do papel dos reformadores na reinterpretação correta da Bíblia e trazer algumas aplicações para nós hoje eu queria então orar com vocês pedindo que o nosso Deus nos guie é bem verdade que é uma palestra mas assim ainda assim uma palestra sobre as coisas de Deus e nós precisamos que o Espírito Santo nos conduza pai querido que privilégio para nós estarmos aqui nessa noite sermos abençoados com a leitura da tua palavra com esses cânticos que elevam o nosso coração e nos fazem provar um pouquinho da eternidade e também senhor pelo privilégio que temos de olhar a história da igreja o que os nossos pais fizeram e aprender com eles sobre como interpretar a tua palavra nós pedimos que o senhor nos conduza nessa noite que em tudo o senhor nos dê humildade e sabedoria para que possamos aprender a ler a Bíblia da forma correta é o que nós te pedimos em nome de Jesus amém muito bem conforme aí o nosso nosso slide de abertura está dizendo nós vamos focar no período da reforma esse pós-reforma aqui você esquece vai ser na próxima vez que eu estiver aqui mas hoje vai ser só período da reforma e nós vamos começar com o que que acontecia na idade média como é que a Bíblia era interpretada na idade média e eu tenho aqui alguns pontos que caracterizam a hermenêutica daquele período em primeiro lugar a interpretação da Bíblia feita na idade média talvez é bom lembrar era feita basicamente pelos monges e padres nos mosteiros a princípio era somente lá que era feita então era lá que a Bíblia era copiada nessa altura não tinha imprensa então os rolos bíblicos eles eram copiados pelos monges lá nesses mosteiros alguns deles isolados no deserto outros nas montanhas então a tarefa dos monges e dos padres que se isolavam era cultivar meditação contemplação copiar a Bíblia e ter outras práticas espirituais alguns se dedicavam a fazer trabalho social para ajudar os pobres e assim por diante mas exatamente porque esse pessoal tinha tanto contato com a Bíblia porque eles copiavam faziam cópias e cópias da Bíblia é que eles se familiarizaram com os textos bíblicos e eles se tornaram intérpretes eles eram peritos na Bíblia de tanto ler e copiar e eles então desenvolveram ou continuaram aquele sistema de interpretação alegórico que teve início já no século II conforme já vimos na escola de Alexandria dominada pelo pensamento de filho de Alexandria Origenes Clemente de Alexandria e outros nomes que nós mencionamos nessa manhã e então esse tipo de interpretação que era feito nos mosteiros ele era ele tinha como objetivo dar apoio à liturgia da igreja a essa altura o cristianismo já era considerado como a religião oficial do império romano Constantino já tinha decretado isso significa que a pessoa era cristã por decreto não tinha conversão se era do império romano ele era cristão ninguém estava preocupado com o novo nascimento conversão mudança de vida o resultado é que uma massa de gente pagã não convertida entrou na igreja e ia para os cultos para as missas para as pregações participava da ceia eram batizados e tudo mais mas não era convertido trazia aquelas suas convicções aquelas suas ideias pagãs para dentro da igreja e o resultado é que essa massa de gente começou a influenciar o que se faz na igreja porque quando a igreja deixa de zelar por esse aspecto que os seus membros sejam convertidos convertidos regenerados nascidos de novo o resultado é que vai ficando com gente que não é convertida dentro da igreja que aos poucos vai fazendo pressão para mudar uma série de coisas porque o homem natural ele não se sujeita à lei de Deus ele não se submete à vontade de Deus ele não escuta o Espírito Santo então ele gosta de outro tipo de música ele quer que o culto seja mais agradável não pode falar de pecado o negócio de inferno é politicamente incorreto e por aí vai eu sei que as pressões começam no início da Idade Média e aí a igreja começa a mudar a liturgia dela esses pagãos que entravam na igreja sem conversão eles não tinham o menor conhecimento bíblico aí então o clero os líderes espirituais da época eles disseram vamos fazer o seguinte vamos colocar aqui as imagens dos grandes heróis da fé para inspirar o povo já que esse povo não entende nada não adianta nem pregar porque eles não entendem nada mas eles vendo as imagens eles vão se inspirar no exemplo de Paulo de Pedro e tacar as imagens na igreja no começo a ideia era didática mas a gente sabe como é o coração não regenerado não demorou que tinha gente de joelho fazendo pedido a imagem de Santo Antônio de São Paulo São Pedro da Virgem Maria e por aí vai e começa mas aí vem a ideia do o caso do platonismo o platonismo a ideia de que a pessoa solteira ela vive num status espiritual mais elevado do que aquela que era casada levou a doutrinas como a Virgindade Perpétua de Maria a decretação do celibato obrigatório dos padres e tudo mais e o pessoal ia buscar base na Bíblia para isso mas não tinha como achar porque a Bíblia não defende isso a Bíblia não diz que ficar solteiro é mais espiritual do que casar e muito menos a Bíblia defende que Maria permaneceu virgem depois de ter tido Jesus Cristo ao contrário a Bíblia menciona inclusive os irmãos de Maria os filhos de Maria os irmãos de Jesus dá o nome deles inclusive lá em Marcos capítulo 6 então a única maneira de sustentar esses dogmas essas ideias novas que estavam chegando era exatamente usar o sistema alegórico que dava apoio à liturgia da igreja e o dogma eclesiástico esses dogmas que foram impostos como purgatório intercessão dos santos o papel de Maria na salvação o uso de vela de candelabro o mistério da missa que o padre tem poder para transformar o pão no corpo de Cristo e o vinho no sangue de Cristo através das palavras pronunciadas em latim a ideia do confessionário que padre perdoa pecado a extrema unção na hora da morte casamento como sacramento todas essas ideias que surgiram durante a idade média elas eram apoiadas por uma leitura alegórica da Bíblia ou seja não se procurava o sentido real e verdadeiro do que a Bíblia estava dizendo mas a Bíblia era mais usada como pretexto particularmente para defender o surgimento do papado o papa como representante de Cristo na terra e o magistério católico como sendo o canal de revelação de Deus para a igreja então para justificar todas essas coisas era preciso alegorizar o texto do antigo testamento de forma a permitir que as cerimônias do culto do antigo testamento pudessem ser aplicadas no contexto cristão práticas como o uso de velas imagens passaram a ser justificadas como eu disse a partir dessa interpretação eu vou dar alguns exemplos de interpretações desse tipo por exemplo Gregório Grande considerado o primeiro papa ele era um grande pregador de fato homem muito influente bispo de Roma ele fez uma homilia uma pregação uma série de pregações no livro de Jó e no início de Jó capítulo 1 de 1 a 5 ele diz o seguinte Jó teve sete filhos e três filhas ele interpreta sete representa os apóstolos já que sete é composto de quatro e três que multiplicado dá doze os números três e quatro indicam que a trindade três é pregada nos quatro cantos da terra as três filhas representam daqueles três santos que são mencionados em Ezequiel 14 e 14 Noé Daniel e Jó que por sua vez representam respectivamente o sacerdote o celibatário e aquele que é fiel no casamento que bacana não é? só que a gente lê essas passagens elas não estão dizendo isso mas Gregório interpretando o livro de Jó alegoricamente usou isso para justificar o sacerdócio o celibato a fidelidade conjugal a doutrina da trindade e tudo mais algumas coisas ele não precisava fazer alegoria porque a Bíblia é clara mas era assim que se fazia a interpretação na Idade Média outro exemplo o Salmo 7 8 7 a 8 que diz assim falando do homem diz que Deus lhe deu domínio sobre as obras da sua mão e sobre seus pés tudo lhe puseste ovelhas e bois todos e também os animais do campo as aves do céu os peixes do mar tudo que percorre as sendas dos mares essa passagem do Salmo 8 de 7 a 8 ela foi usada por Antônio que era bispo de Florença para pregar que Deus havia colocado todas as coisas debaixo dos pés do Papa as ovelhas são os cristãos os bois são os judeus e os heréticos os animais do campo são os pagãos e os peixes do mar são as almas do purgatório que beleza que maravilha de interpretação vocês olham assim vocês ficam abismados mas hoje em dia escute os pastores evangélicos fazem a mesma coisa eles pegam a Bíblia e defendem o que eles querem usam alegoricamente para justificar as práticas que eles trazem para dentro da igreja que não tem fundamentação bíblica nenhuma é um retorno ao que era feito na Idade Média ou por exemplo Salmo 74 verso 13 que diz assim esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos essa passagem era usada para defender a expulsão de demônio através do batismo e vocês acham que as igrejas neopentecostais estão inventando criando coisa nova isso vem da Idade Média era uma interpretação que dizia que aquela água benta expelia demônio e isso era baseado nesse Salmo aqui interpretação desse Salmo então era esse tipo de coisa que prevalecia na Idade Média podia dar exemplos e mais exemplos para vocês de interpretações vocês vão olhar assim e dizer eu não acredito que tinha gente que fazia isso pois é, tinha e o pior como eu disse não é que tinha o pior é que tem o pior é que tem gente usando a Bíblia para justificar coisas na igreja na liturgia e na doutrina da igreja usando um sistema de interpretação onde você pode ler o que você quiser na Bíblia e ainda se passa por santo como iluminado porque geralmente vai dizer que Deus revelou e Deus mostrou que é esse o sentido daquela passagem Deus não vai contra a regra de gramática de um livro que ele mesmo ensinou ou contra regras de exegésia ou de hermenêutica que ele mesmo inspirou Deus não vai dar uma revelação sobrenatural que contraria o sentido óbvio do texto um dia estava pregando numa igreja há algum tempo falando sobre casamento quando terminou um rapaz chegou para mim e disse assim pastor eu queria fazer uma pergunta para o senhor você pode falar meu irmão ele disse assim eu sou casado mas eu sou casado eu era casado quando me converti eu me converti minha esposa não então eu eu gosto da minha mulher e continuo casado com ela não vem para a igreja eu venho sozinho mas ela não vem para a igreja e aqui na igreja tem uma irmã que se diz profetiza que toda vez que ela me vê ela diz assim oh meu servo eis que tem uma varoa separada para ti e ela fica dizendo que eu tenho que me largar da mulher descrente para casar com a varoa crente eu disse meu irmão vem cá abri em 1 Coríntios 7 eu digo lê aqui o que é que Paulo está dizendo se o irmão tem mulher descrente e essa consente em morar com ele não abandone eu perguntei se sua mulher consente em morar com o irmão sim pastor ela não é crente mas ela me ama nós vivemos juntos e tudo mais eu digo então eu imagino quem seja a varoa que essa profetiza está está dizendo isso aí não é de Deus não meu irmão o Espírito Santo não se contradiz o Espírito Santo não dá uma interpretação que é contrária ao sentido óbvio do texto sentido óbvio do texto pois era o que era feito na Idade Média o pessoal violentava as escrituras para poder justificar as suas práticas bom de qualquer forma nem tudo estava perdido porque Deus é misericordioso e como Jesus disse as portas da igreja as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja então no meio de toda essa confusão aqui tinha uma nova apreciação pelo sentido literal das escrituras tinha um grupo que não ia nesse sistema de interpretação e esse grupo esse interesse pelo sentido natural óbvio claro literal da Bíblia ele surge devido a alguns fatores primeiro o surgimento na Idade Média das chamadas escolas de teologia nas catedrais as grandes catedrais católicas tinham padres e monges que eram muito versados alguns deles eram muito cultos conheciam grego hebraico latim a literatura da época filosofia os pais da igreja então eles montavam escolas de teologia para preparar pessoas para o ministério católico e lá se estudava a Bíblia mais academicamente nessas escolas onde se fazia academia elas surgem como contraponto aos mosteiros que eram mais centros de estudos devocionais eu mencionei os mosteiros onde os monges copiavam e interpretavam a Bíblia mais que devocionalmente mas nas catedrais surge um método chamado de question que ele se aproximava da Bíblia fazendo perguntas do tipo assim quem é que está dizendo isso para quem ele está dizendo isso como ele está dizendo isso quando ele está dizendo isso e porque ele disse isso então na hora que você se aproxima do texto com essas perguntas as únicas respostas que você vai encontrar é se você ler o texto literalmente é a única forma de você responder essas perguntas então essas escolas de teologia com esse sistema chamado question de você se aproximar da Bíblia fazendo perguntas começou a despertar o pessoal para o valor do sentido literal óbvio e natural da escritura em contraposição ao que era feito nos mosteiros onde era simplesmente uma interpretação que tinha como objetivo apoiar a liturgia e o dogma eclesiástico outro fator foi o contato de vários estudiosos cristãos da idade média com estudiosos judeus que tinham abordagem das escrituras influenciadas pelo literalismo de Rashi Rashi era o apelido do Rabi Salomão Benzaki ele viveu no século 11 Rashi tinha uma interpretação literal do antigo testamento ele era judeu não tinha nada de cristão mas ele desenvolveu um sistema de interpretação do antigo testamento bem literal e ele publicou essa obra e influenciou muitos estudiosos cristãos na sua própria abordagem do antigo testamento um outro fator foi a publicação de um rabino extremamente famoso chamado Maimonides ele publicou uma obra um manual de interpretação chamado Guia para os Perplexos isso aí no século 12 onde ele defende que a lei de Deus ela deve ser interpretada e aplicada literalmente e essa obra caiu na mão de muitos estudiosos cristãos que passaram a rejeitar o sistema alegórico e dizer peraí nós temos que estudar mais a Bíblia temos que ver realmente o que ela está dizendo em vez de ficar dando essas interpretações loucas aí um fator que é muito interessante foi o surgimento das ordens mendicantes como a dos franciscanos eu não sei se vocês conhecem a história de Francisco de Assis Francisco de Assis era filho de um comerciante riquíssimo em Veneza na Itália que era extremamente católico e esse moço parece que passou por uma conversão legítima e ele então ele ficou impressionado numa visita que ele fez a Roma para conhecer o Papa com a riqueza do Papado o ouro a prata as vestes toda aquela opulência do Papado todo aquele cerimonial a catedral riquíssima ouro por tudo quanto é lado e ele diz mas peraí não é isso que eu estou vendo na Bíblia e ele foi ler a Bíblia e foi ler a Bíblia literalmente e ele viu lá que Jesus era pobre que Jesus não tinha esse tipo de luxo e que ele ensinou os discípulos a uma vida de moderação que não onde o dinheiro não fosse a coisa mais importante ensinou a não acumular tesouros na terra mas tesouro nos céus não quer dizer que não pode ter alguma coisa e aí ele resolveu fundar uma ordem chamada Ordem dos Franciscanos por conta do nome dele que se dedicava a pobreza ao celibato e a divulgação do Evangelho entre os pobres e a maneira como ele lia o Evangelho era literal por isso que ele era por isso que a Ordem desenvolveu esses pontos aí ele não alegorizava aquelas passagens que eram contra a opulência do papado mas ele fazia uma leitura literal da Bíblia e isso mexeu com muita gente não é? mexeu com muita gente e era um era diferente do que se fazia naquela época a essa altura aparece um cidadão na Inglaterra chamado John Wycliffe Wycliffe católico ele era católico mas ele era um católico dissidente ele se converte ele percebe que tem coisas erradas na igreja católica ele percebe que a igreja havia abandonado as verdadeiras doutrinas ele é considerado um pré-reformador porque ele teve a ideia de traduzir a Bíblia do latim porque a Bíblia só estava em latim a Bíblia usada era a vulgata latina traduzida por João Crisóstomo no século IV e o povo nem os padres sabiam latim ninguém a missa era feita em latim porque o padre decorava ninguém entendia nada do que ele estava dizendo o Wycliffe resolveu traduzir a Bíblia para o inglês foi uma das primeiras tentativas de tradução da Bíblia para uma língua vernácula ele foi martirizado foi morto por isso ele foi considerado um rebelde contra a igreja católica e ele pagou com a vida isso aí mas isso mostra que o Wycliffe entendeu que o povo podia ler a Bíblia porque o sentido da Bíblia é o sentido simples óbvio e natural com o qual ela se nos apresenta que não existe sentido oculto que só mentes iluminadas receberam revelação do céu podem entender não mas que a Bíblia é clara para todos os que leem e que ela é realmente a palavra de Deus ele estava convencido disso então como eu disse há uma nova apreciação pelo sentido literal das escrituras na Idade Média mas isso não representou infelizmente o abandono do método alegórico que continuou até que Deus levantou um monge agostiniano chamado Martinho Lutero a reforma protestante ela é mais do que um movimento de retorno à doutrina correta ela também é um movimento de reforma da liturgia da igreja e particularmente a reforma é um movimento hermenêutico porque rompe com a alegoria que prevalecia até aquela altura por isso que é bom lembrar que a reforma protestante foi em muitos sentidos um movimento hermenêutico e representa um momento crucial na história da interpretação das escrituras o domínio de séculos de interpretação alegórica foi finalmente quebrado e houve o retorno aos princípios de interpretação defendidos pela escola de Antioquia que nós vimos hoje de manhã se você não esteve aqui hoje de manhã eu creio que os vídeos estarão disponíveis não é isso pastor você pode então depois ver a aula sobre Antioquia Alexandria que foi dada hoje de manhã aqui eu quero resumir para vocês as principais contribuições da reforma para a hermenêutica bíblica não antes sem dizer aqui estão os principais reformadores Russ que é um pré-reformador Lutero Calvino Wycliffe já mencionei Zwinglio Zwinglio na Suíça Wycliffe Inglaterra Calvino em Genebra na Suíça Lutero na Alemanha e John Ross na Polônia palavras de Lutero pois temos o Espírito Santo como nosso guia através de Moisés ele não nos dá alegorias tolas está se referindo àquele tipo de alegoria que eu dei exemplos aqui ele nos ensina acerca dos eventos mais importantes sobre Deus o homem pecador e Satanás o originador do pecado ele nos ensina ele não nos dá alegorias tolas isso caracteriza o pensamento dos reformadores sobre o tipo de interpretação que era feita pelos sofistas e papistas antes da reforma protestante muito bem para entender a hermenêutica dos reformadores primeiro nós temos que entender a posição que a escritura passou a ocupar no pensamento deles os reformadores eles rejeitaram e condenaram o conceito de que a hierarquia da igreja católica era autoridade máxima em questões religiosas com o papa decidindo infalivelmente todas as questões esse era o ponto antes da reforma o que prevalecia se você perguntasse como é que eu sei a verdade a respeito de Deus a resposta é a igreja tem a verdade a igreja é a detentora da verdade a igreja aqui que eles falavam é a estrutura da igreja católica apostólica romana a igreja é a detentora da verdade e aí perguntava mas com que autoridade ou por que a igreja é a detentora da verdade resposta porque o representante de Pedro é o seu cabeça o papa que está em sucessão apostólica ligada diretamente a Pedro ele quando fala ex-cátedra ou seja quando ele fala oficialmente a sua palavra é infalível porque ele é guiado pelo Espírito Santo e nos dá a verdadeira doutrina mas perguntava poderia perguntar o católico inquisidor inquiridor não é por que nós temos doutrinas na igreja que não tem base na bíblia como por exemplo a virgindade perpétua de Maria o que Maria é a nossa corredentora resposta é que Deus através do papa continua trazendo novas revelações para a sua igreja já que o papa é o substituto e o representante dos apóstolos o continuador da mesma forma que os apóstolos receberam aquelas verdades infalíveis que estão na bíblia o papa também recebe de Deus estas verdades então aquelas bulas papais as declarações de ofício que o papa fazia eram consideradas como sendo palavra de Deus e a revelação oral dada ao papa tinha o mesmo peso da escritura sagrada dentro da igreja católica os reformadores acharam que isto aqui está errado por isso qual foi o principal lema da reforma protestante sola escritura somente a escritura ela é a única autoridade de fé e prática na igreja e não novas revelações dadas ao papa ou ao magistério católico que era o colégio de cardeais que tomavam decisões doutrinárias juntamente com o papa os reformadores se revoltaram contra isso e disseram não a bíblia é o juiz maior de todas as controvérsias religiosas e a bíblia se interpreta a si mesma quem é o melhor intérprete da bíblia ela mesma por exemplo eu chego vocês devem ter visto aí um pastor recentemente defendendo uma certa bandeira política dizendo que está escrito lá no evangelho de lucas jesus disse bem aventurados os pobres então nós temos todo o trabalho da igreja tem que ser em prol dos pobres mas aí você vai em mateus e vê que na verdade a frase completa é bem aventurados os pobres de espírito os humildes quer seja rico quer seja pobre porque você vai encontrar pobre arrogante e você pode encontrar um rico que seja humilde então a bíblia é a sua melhor intérprete então se um texto está obscuro numa parte ele pode ser iluminado com o ensino de outros textos que são mais claros a bíblia se interpreta e não um magistério católico dando interpretações autoritativas que não tem fundamentação nenhuma na própria escritura então os reformadores rejeitaram a autoridade do papa do magistério católico essa ideia de revelação contínua não é? que deus continuou a dar novas doutrinas para a igreja rejeitaram completamente disseram o cânon está fechado a revelação de deus está completa sola escritura e aí vem a questão a bíblia passa a ser central e crucial no pensamento e na prática da reforma e dos seus seguidores e com esse resgate da posição central da bíblia na fé e na prática da igreja a sua clareza a sua veracidade divindade e autoridade ganharam destaque ainda maior já que agora os cristãos tinham que apelar para ela para resolver os debates na época do papado se havia uma disputa teológica quem que resolvia o que era certo e o que era errado o que a bíblia quer dizer resposta o papa mas agora não tem mais papa então como é que eu sei o que a bíblia está dizendo a resposta então é que os reformadores tiveram que desenvolver um sistema de interpretação que facilitasse o acesso à escritura não somente dos líderes e dos pastores mas de todo o povo já que agora a bíblia passou a ser dada a todo o povo Lutero traduziu a bíblia para o alemão foi uma das primeiras coisas que ele fez quando a reforma protestante começou antes era uma hierarquia infalível encabeçada por um papa infalível que decidia as questões religiosas mas a reforma protestante agora sabia que a decisão dessas questões somente podia ser alcançada através do espírito santo falando através da palavra de Deus então a tendência passou a ser isso que eu falei que a própria bíblia se interpreta ela se harmoniza ela se explica e que nós então devemos tratá-la como sendo clara nesse ponto na época medieval passagens difíceis eram interpretadas e resolvidas com a tradição e os dogmas da igreja mas os reformadores tinham que achar outra solução já que eles rejeitaram a autoridade da igreja da igreja católica e o caminho foi interpretar escritura com escritura visando harmonizar as parentes com tradições eu posso dar um exemplo aqui a gente lê os evangelhos sobre a cura daquele cego em Jericó e a gente percebe que os três evangelhos contam a mesma história mas que tem detalhes diferentes um evangelho diz que Jesus curou o cego na entrada de Jericó outro evangelho diz que ele curou dois cegos na entrada de Jericó e o outro evangelho diz que ele curou um cego na saída de Jericó então como é que a gente resolve isso? a gente não tem um papo para apelar para ele resolver então o que os reformadores ensinaram é que a escritura se interpreta com a escritura então nesse caso como nós entendemos que a Bíblia não tem erros não tem erros se a gente não acreditasse na inerrância da Bíblia a gente dizia assim um dos evangelistas está errado ou dois deles estão errados ou então todos três mas nós não vamos afirmar isso porque nós cremos que a Bíblia ela não pode errar então a nossa resposta para situações assim é sempre harmonizar os relatos e então a harmonização ela tornaria o problema menos grave e várias tentativas são feitas para harmonizar como por exemplo eram dois cegos só que um era o que falava um era o bocão vamos dizer assim o outro era mais tímido e eles começaram a pedir para serem curados quando Jesus entra em Jericó e Jesus atende quando sai da cidade então os evangelistas contam a mesma história de perspectivas diferentes e aí você tem a sua resposta comparando escritura como escritura e para melhorar um pouquinho a situação a arqueologia descobriu que na verdade eram duas Jericós ligadas por um caminho então a entrada de uma era a saída da outra dependendo da perspectiva a saída era a entrada então havendo boa vontade nós podemos pegar passagens difíceis que antes eram remetidas para a resolução do Papa e harmonizar resolvendo escritura com escritura isso que os reformadores passaram a dizer essa ênfase então a Bíblia como infalível evitou que ela recebesse um tratamento crítico como um livro comum de religião os reformadores estavam conscientes de que a Bíblia era um livro humano isso é ele foi escrito por homens em uma linguagem humana vivendo numa época e culturas específicas por outro lado eles reconheciam o caráter divino da Bíblia e empregaram todos os recursos disponíveis na época para o estudo bíblico e suas conclusões eram controladas por isso foi somente depois da chegada do iluminismo com o racionalismo que surge o método histórico crítico que vai dizer que a Bíblia tem erros que os autores bíblicos eles eram enviesados pela cultura da sua época e que a Bíblia não é confiável historicamente mas isso fica para uma outra oportunidade mas na reforma não havia dúvidas a respeito da autoridade da escritura e por conta disso ela foi colocada como única regra de fé e prática na igreja e surge o slogan distintivo da reforma sola escritura era uma reação ao papado e ao magistério católico e novas revelações somente a escritura ela e somente ela é a autoridade da igreja e a forma de interpretá-la é usando ela para esclarecer suas próprias partes olha o que Calvino escreveu bonitinho não era Calvino? bonitinho dos reformadores eu acho mais simpático o cara é feio demais já que nenhuma resposta dos céus nos é dada diariamente então Calvino estava consciente de que o Espírito Santo não ficava do céu dizendo isso aí quer dizer isso ó ó soprando ó tive uma inspiração né Calvino sabia que isso não acontece né então já que nenhuma resposta dos céus nos é dada diariamente e desde que as escrituras são o único registro nos quais Deus aprove consignar a sua verdade para a lembrança eterna a autoridade que elas as escrituras devem possuir junto aos fiéis não é reconhecida a menos que creiamos que elas vieram do céu tão diretamente como se ouvissem o Deus pronunciando-as então Calvino com certeza iria concordar com o que eu vou dizer aqui você quer ouvir a voz de Deus leia a Bíblia quer ouvir a voz de Deus audivelmente leia a Bíblia em voz alta ele está dizendo isso aqui não está? temos que crer que elas vieram do céu tão diretamente como se ouvissem o Deus pronunciando então esse era o valor que os reformados deram a a palavra de Deus bom aquilo ali foi para mostrar para vocês como é que eles viam a Bíblia e o papel importante que a Bíblia passou até na igreja depois da reforma protestante e a rejeição do papado e o magistério católico como era a interpretação dos reformadores aqui mais uma citação de Calvino quando ele sobre a interpretação alegórica da parábola do bom samaritano que era usado como meio morto para defender o livre-arbítrio porque diz lá que o samaritano ele caiu e ficou meio morto ele não estava nem morto nem vivo então alguns intérpretes da idade média que a igreja católica é semi-pelagiana ela defendia a liberdade do arbítrio completamente dizia olha lá lá na parábola do samaritano o samaritano que representa o homem o judeu na verdade foi assaltado e que representa o homem ele não está morto totalmente ele está meio morto resposta de Calvino não pode haver qualquer dúvida de que os pais da igreja inventaram essa alegoria contrariando o sentido genuíno da parábola alegorias não devem ser levadas mais além do que a escritura expressamente sanciona pois elas estão muito longe de fornecer qualquer base suficiente para a doutrina aqui ele arrebenta com a ideia da alegoria que prevalecia na idade média você achar sentidos tirar ideias formar conclusões que não são autorizadas pelo texto a parábola do bom samaritano diz apenas ensinar uma coisa quem é o meu próximo você não pode pegar os detalhes da parábola do bom samaritano e fazer doutrina em cima disso como é muito comum fazer hoje mas vamos ver aqui alguns pontos da interpretação dos reformadores em primeiro lugar eles davam ênfase ao sentido literal gramático histórico do texto aqui tem uma citação de William Tyndale tu deves entender portanto que a escritura tem apenas um sentido que é o sentido literal e esse sentido literal é a raiz e a base de tudo e a âncora que nunca falha no entanto a escritura usa de provérbios similitudes parábolas ou alegorias como todos os outros discursos fazem mas o que diz o provérbio a similitude o enigma ou alegoria é sempre o sentido literal que tu deves procurar diligentemente só tem um sentido a Bíblia que é o sentido literal pretendido pelo autor e as vezes esse sentido é dado de maneira alegórica eu usei por exemplo a metáfora a frase Jesus disse eu sou a porta qual o sentido literal disso aí? é uma metáfora Jesus não é uma porta com a fechadura e uma chave mas é uma metáfora para dizer que é por ele que se entra ou sai de algum lugar no caso o reino de Deus então o sentido literal daquela passagem nos é dado através de uma metáfora se você fosse literalista você diria que Jesus é uma porta mas o sentido literal ele reconhece essas figuras de linguagem que são usadas pelos autores da Bíblia como William Tyndale quer dizer aqui então a ênfase é no sentido literal aqui talvez falteu dizer que na Idade Média desenvolveu-se por influência de Gregório o Grande aquele que interpretou Jó daquele jeito a chamada quadriga a quadriga era um sistema de interpretação que dizia que cada texto da Bíblia tem quatro níveis de sentido deixa eu ver se eu me recordo era o sentido literal que eles consideravam desprezável depois tinha o sentido anagógico que tinha a ver com a moral depois tinha o sentido cristológico e finalmente tinha o sentido espiritual o mais profundo eram quatro níveis de interpretação por exemplo quando você encontra a palavra Jerusalém na Bíblia ela significava primeiro a cidade de Jerusalém segundo a comunhão dos santos que era a igreja terceiro um conjunto de verdades pelas quais você devia andar e quarto representava a pessoa de Jesus Cristo agora imagina você fazer isso com tudo que você encontra na Bíblia quatro níveis de sentido para toda a escritura que confusão não é verdade? e aí você diz assim mas pastor isso me parece fazer sentido porque toda vez que eu leio a Bíblia parece que eu é nova a mesma passagem que eu já li tantas vezes parece que ela é nova então não é que tem muitos sentidos não o sentido sempre é o mesmo que você está se referindo é a aplicação ou significado por exemplo salmo 23 senhor meu pastor nada me faltará deitar me faz em verdes pastos guia-me imansamente às águas tranquilas só tem um sentido ali que é aquele que Davi pretendeu quando ele escreveu o salmo e com esse sentido é esse é claro Davi quis dizer que Deus cuida de mim como o pastor cuida de suas ovelhas esse é o sentido não tem outro sentido entretanto o significado ou a aplicação disso vai variar dependendo da situação em que eu estou quando eu ler o salmo se eu estiver doente vai ter um sentido um significado para mim se eu estiver passando por uma opressão financeira ele vai me falar de uma outra maneira se eu estou vivendo um momento de crise existencial esse salmo vai me falar de uma outra maneira mas o sentido é o mesmo apenas a aplicação varia de acordo com a situação do leitor o texto só tem um significado aquilo que você sente que toda vez que ele lê fala de maneira diferente não é que o sentido é múltiplo mas a sua situação varia e muda e ele continua sendo aplicável e valendo para você não muda o sentido mas a aplicação que é exatamente o que os reformadores disseram só tem um sentido e nós não podemos inventar outros sentidos embora o texto tenha múltiplas aplicações vamos lá agora para o próximo que é a rejeição da alegoria deixa eu beber aqui literalmente um pouquinho de água porque eu estou literalmente com sede e cansado e literalmente sem força consegui Lutero ele costumava sentar-se à mesa da casa dele juntava os amigos e conversava sobre teologia batia papo sobre teologia com seus amigos conversas informais e tudo e tinha lá um cidadão que anotava as conversas de Lutero e o resultado foi que Lutero publicou mais tarde o livro chamado Conversas à Mesa que talvez de tudo que Lutero publicou é o mais interessante Lutero publicou muitas obras importantes mas essa daqui reflete o que ele pensava à mesa com os amigos e às vezes a coisa ficava mais difícil porque ele fazia isso tomando um tonel de cerveja com os amigos dele então você tem que dar o desconto olha o que ele falava aqui alegoria de um sofista alegoria o sofista aqui é o intérprete católico da idade média alegoria de um sofista é sempre retorcida ela rasteja e se curva como uma cobra que nunca se endireita quer caminho quer se arraste quer fique parada somente quando morre é que uma cobra fica direita quando eu era monge era muito versado em significados espirituais e alegorias antes de se converter ele era monge agostiniano inclusive ele era professor de teologia na universidade de Wittenberg quando eu era monge era muito versado em significados espirituais e alegoria mais tarde porém quando cheguei ao conhecimento de Cristo através da carta aos romanos que foi lendo romanos 1 que ele se converteu eu vi que todas as alegorias são vãs exceto aquelas que Cristo usou Jerônimo Orígenes Deus os perdoe são os responsáveis pela alegoria ser tão estimada na igreja tudo que Orígenes escreveu não vale uma única palavra de Cristo quanto a mim já abandonei essas bobagens e minha melhor arte é pregar a escritura em seu sentido único isso aqui resume a linguagem de Lutero é meio pesada vocês notaram isso Lutero era meio desbocado era um alemão meio desbocado e é interessante que Calvino já era refinado era um gentleman era um cavalheiro mas só que para começar a reforma tinha que ser um trator tinha que ser um cara que ia na frente arrepentando tudo e era exatamente Lutero Calvino é um reformador de segunda geração eles nunca nem se conheceram Calvino e Lutero nunca se encontraram pessoalmente Calvino é de segunda geração e ele então foi quem organizou o pensamento da reforma ele era mais sofisticado intelectualmente e ele então organizou o pensamento da reforma mas Lutero teve esse papel extraordinário e isso aqui que Lutero está dizendo era exatamente o que Calvino Zwinglio todos os reformadores pensavam a respeito da alegoria além disso aqui Lutero costumava se referir às alegorias dos escolásticos ou sofistas em termos como fábulas nojentas fábulas nojentas então tá primeiro ponto que nós vimos foi ênfase no sentido literal estou falando da interpretação bíblica no período da reforma a ênfase no sentido literal só tem um sentido nós vimos depois agora rejeição da alegoria não cabe interpretação alegórica e agora terceiro necessidade de iluminação deixa aqui ler o que Zwinglio falou antes de é muito pequenininha a letra eu acho que só até a terceira linha dá pra ler vamos lá antes de dizer qualquer coisa ouvir o ensinamento do homem eu vou primeiro consultar a mente do Espírito de Deus ouvirei o que o Senhor disser então você deve pedir reverentemente a Deus por sua graça que Ele lhe dê sua mente e Espírito de modo que você não vá lançar mão da sua própria opinião mas dele deve ter uma firme confiança de que Ele vai te ensinar o entendimento correto pois toda a sabedoria vem de Deus o Senhor e depois você deve ir para a palavra escrita do Evangelho primeiro Ele disse você ora você pede a Deus iluminação você pede a Deus sabedoria e aí você vai para a Escritura pede que Deus o ensine pela Escritura porque esse é o caminho você deve ser teodidacti ou seja ensinado por Deus e não pelos homens é o que a própria verdade disse e que não pode mentir essa ênfase diz o Ínglio na necessidade de você buscar a iluminação do Espírito Santo ela era característica de todos os demais reformadores aqui a gente precisa fazer uma distinção muito importante porque eu venho dizendo até agora que a Bíblia é clara no seu ensino se eu perguntar a um ateu se eu perguntar a um ateu você pode interpretar João 3,16 o ateu um ateu culto que conheça grego que conheça hebraico latim é versado em arqueologia literatura antiga história do mundo antigo ele ia pegar João 3,16 e ia dizer Deus palavra grega Theos que é usada no Novo Testamento para se referir à divindade tanto dos israelitas como dos cristãos amou o verbo Agapal tem diversos verbos no grego que podem ser traduzidos como amar mas Agapal é um verbo que é usado na literatura clássica para se referir ao amor sacrificial o mundo palavra grega cosmos que significa tanto uma grande quantidade de pessoas como a totalidade de indivíduos de uma região e pelo contexto aqui se refere realmente a todas as pessoas que há no mundo de tal maneira uma adverbo de comparação Kedeu verbo de domino grego que significa entrega livre o seu filho Rios unigênito palavra grega que significa único nascido equivale a primogênito o primeiro primogênito para que todo aquele que nele crê então essa preposição essa conjunção para que ela introduz um verbo que está no infinitivo todo aquele que nele crê crer aqui é o verbo que significa confiar o verbo pistel no grego não pereça o verbo aqui significa destruir-se ou perder-se completamente mas tem a vida eterna o adjetivo aionios qualificando vida que significa não somente uma vida de longa duração mas uma qualidade de vida que tem a ver com Deus se o ateu souber grego se ele souber gramática ele vai dizer isso para você aí você pergunta e você acredita nisso? ele diz claro que não de jeito nenhum quem acreditava nisso era João que escreveu isso aliás eu acho que não foi nem João que escreveu foi um cara aí no século segundo imitando apóstolo João porque a interpretação em grande parte é regra de gramática regra de gramática regra simples de interpretação a hermenêutica bíblica ela faz parte da disciplina hermenêutica geral regras de interpretação que servem para ler livro jurídico livro de literatura clássica para ler qualquer coisa qual é a diferença do Espírito Santo? é que quando você estiver lendo João 3.16 o Espírito Santo vai dizer isso aqui é para você isso aqui se refere a você Deus amou o mundo está dizendo que você faz parte destes que Deus amou e que se você crer você tem a vida eterna e você não vai ser destruído então é nesse sentido que nós entendemos iluminação não pode ser o sentido de que Deus vai dar entendimento de coisas que se adquirem pelos meios naturais deixa eu dar outro exemplo aqui que eu vou botar uma pimentinha agora viu pastor lá em 1 Coríntios capítulo 15 o apóstolo Paulo diz assim o que farão os que se batizam pelos mortos? se os mortos não ressuscitam por que que eles se batizam pelos mortos eu pego essa passagem onde Paulo está falando de batismo pelos mortos e entrego a 10 ateus que conhecem grego, hebraico, aramaico tudo cultos e peço para eles darem a interpretação e no outro quarto eu coloco 10 irmãos crentes homens de oração piedosos santos homens de Deus mas que não tem esse conhecimento sabem português só não tem entendimento de mais nada e eu peço para eles darem a interpretação daquela passagem quem vocês acham que vai dar a interpretação mais certa? se eu fizer aqui uma pesquisa vai dividir quer saber o que eu acho? acho que os ateus vão dar por que? porque eles vão lembrar dos estudos dele que lá em Corinto tinha uma seita cristã que costumava batizar os seus mortos em nome de Jesus Cristo porque eles acreditavam que o batismo salvava e que um dia os mortos iam ressuscitar aí Paulo está dizendo para os coríntios que não criam na ressurreição esse pessoal tem mais fé do que vocês eles estão errados se batizando pelos mortos mas eles têm mais fé do que vocês porque pelo menos eles acreditam na ressurreição boa parte de interpretação conhecimento estudo qual é o papel do Espírito Santo? o papel do Espírito Santo é dizer a você isso é para você é o que a gente chama de conhecimento salvador da Escritura e somente o Espírito Santo pode iluminar o nosso entendimento então você quer entender a Bíblia? estude a Bíblia leia a palavra de Deus joga fora aquela caixinha de promessas sabe aquela caixinha de promessas que você tem em casa todo dia de manhã você abre puxa um versículo e lê joga fora aquilo aprenda a ler a Bíblia como um todo todo porque senão você vai fazer como um grupo de senhoras que eu fui pregar uma vez no congresso o título do congresso era um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse esforça-te era o lema eu disse estranho eu já li isso no profeta Isaías e fui lá no profeta Isaías era um idólatra dizendo para o outro vamos cortar madeira vamos fazer um ídolo um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse esforça-te corta madeira faz um ídolo não é? ou então aquela passagem que é muito usada a letra mata e o espírito vive e fica você vai ler no contexto letra é o antigo testamento o espírito é o novo não está fazendo um contraste entre doutrina e espiritualidade o pessoal usa essa passagem para dizer se você estudar muito você vai vai esfriar se você estudar muita doutrina teologia a letra mata o irmãozinho começa a se interessar mais ler mais a Bíblia começa a comprar comentário livro de teologia o cara tu vai esfriar aí tem que ser do espírito e aí aquele outro que o pessoal usa para plantar bananeira no culto dar salto mortal para trás subir em pau de sebo no culto onde há o espírito do Senhor aí há liberdade não é muito usado para justificar isso ou seja se o espírito do Senhor está presente no culto você tem liberdade para você ficar de quatro imitar leão você sair correndo pela igreja cair no chão imitar pássaro galinha pato, ganso como eu vi isso acontecer na igreja de Toronto uma vez que eu estive lá mas quando você lê no contexto a liberdade que Paulo se refere é a liberdade hermenêutica é você tirar o véu para você ver Cristo no antigo testamento tem nada a ver com o culto tem nada a ver com o culto então tem que ler no contexto e essa era a preocupação de Zwinglio ao pedir que o Espírito Santo ilumine nós não estamos dizendo que o Espírito Santo vai ajudar preguiçoso se você não ler se você não estudar se você não procurar compreender a escritura no seu contexto como ela foi dada você não vai chegar a um conhecimento pleno maduro sólido e saudável da escritura simplesmente dizendo assim senhor aponta aqui o versículo do dia eu não vejo nenhuma base na escritura para isso o Espírito Santo a iluminação do Espírito Santo é necessária para nos conduzir no uso dos meios ordinários ao conhecimento salvador da palavra de Deus por isso que é importante o lema de Calvino era orare et labutare orar e labutar orar pedindo a iluminação do Espírito Santo e estudar feito doido para compreender realmente o que a escritura quer dizer próximo ponto aqui já disse necessidade de estudar mais uma vez o ínglio a tentativa de interpretar as escrituras e portanto a tentativa de fazer teologia com base em traduções é para usar uma metáfora como beijar sua esposa através de um lençol você pode sentir o seu toque mas em última análise é insatisfatório e improdutivo aqui eu preciso explicar para não deixar ninguém aqui culpado o ínglio ele era versado nas línguas originais como todos os reformadores eram grego, hebraico, aramaico latim inclusive então ele dizia que você estudar a Bíblia em português é você beijar sua esposa através de um lençol porque você está baseando numa tradução então ele dizia isso para encorajar as pessoas a estudar as línguas originais então eu eu acho que ele aqui pegou um pouco pesado porque eu creio que nós temos boas traduções hoje no Brasil graças a Deus nós temos talvez tradução até demais que deixa o crente confuso deixa o crente confuso talvez eu devia dar uma palavrinha sobre isso embora haja muitas traduções na Bíblia da Bíblia em português hoje mas na verdade há apenas dois tipos de tradução a primeira que é baseada no sistema de equivalência formal e a outra que é baseada no sistema de equivalência dinâmica é fácil explicar na equivalência formal o tradutor lê o original e procura a palavra que formalmente corresponde a ela então no original ele leu é Paulo dizendo vocês aí ele traduz vocês devem ele traduz devem se amar se amar entranhavelmente com as entranhas com as tripas e ele traduz entranhavelmente igualzinho já uma equivalência dinâmica ela veria qual seria a palavra que melhor representa o sentido e traduziria assim vocês devem se amar de todo o coração não faz mais sentido e nem por isso é menos fiel porque no antigo oriente as pessoas entendiam que as emoções estavam nas tripas até faz sentido porque quando a gente fica nervoso qual é a primeira parte que se afeta? não é? então faz sentido era normal não é chegar o rapaz chegar para a moça e dizer eu te amo com todas as minhas tripas era normalíssimo mas no mundo ocidental como o nosso a sede das emoções é o coração não é isso? então uma tradução boa seria uma tradução cuja equivalência fosse dinâmica procurasse uma expressão em português que corresponde ao significado em vez de você traduzir literalmente por isso que você tem as traduções por exemplo a revista corrigida atualizada corrigida ela traz amaivos entranhavelmente mas já ao meio da atualizada já traz amaivos de coração um outro exemplo lá no salmo Davi diz assim literalmente no hebraico Deus fortalece o meu chifre e os caras traduziram igualzinho Deus fortalece o meu chifre mas o chifre era o símbolo do boi selvagem que era o símbolo de força e de autoridade a melhor tradução seria Deus fortalece a minha força não é isso? então você tem na verdade duas linhas de traduções equivalência formal que é uma tradução mais literal aí você tem revista corrigida você tem Almeida fiel você tem a King James e você tem a equivalência dinâmica as mais moderadas são Almeida atualizada NVI e você tem as mais exageradas que aí já é uma paráfrase como a nova linguagem de hoje a mensagem que já nem é uma tradução já é uma paráfrase ele vai muito longe do original na tentativa de tornar a linguagem mais clara eu não recomendo traduções feitas por um homem só não recomendo traduções feitas por um homem só mas por comitês que incluam diante de todas as denominações porque em algumas passagens você vai querer puxar a brasa para a sua sardinha né por exemplo nos evangelhos Jesus Cristo disse nos evangelhos está lá dizendo que João batizava tem uma preposição grega em hidati em água só que ela pode ser traduzida com água ou em água se você for batista você vai dizer em água se você for presperiano você vai dizer com água então é melhor se você entregar essa tradução para ser feita por um batista você já sabe o que ele vai fazer mas aí se você entrega a um comitê onde tem presperiano de batista você vai ter uma notinha de rodapé dizendo é possível que seja dessa forma ou dessa aqui então escolha traduções baseado nisso feitas por comitês não por uma pessoa só e que siga e você sabe disso lendo logo as primeiras páginas eles vão dizer se equivalência dinâmica ou formal que siga equivalência dinâmica mas moderadamente e vocês então estarão seguros né e aí vocês não precisarão beijar a esposa usando o lençol porque as traduções elas são boas graças a Deus nós temos boas traduções eu sempre tenho várias traduções comigo quando eu vou pregar e consulto e quando eu vejo que elas divergem em alguma coisa aí é que eu vou para o grego para ver vou dar mais um exemplo eu sei que eu estou adiantando meu tempo aqui mas já começou então vamos embora lá em 1 Tessalonicenses 4 Paulo diz assim que cada um de vós saiba usar o seu corpo em santificação e honra é usar não é? é usar que cada um saiba possuir o seu corpo em santificação e honra aí você vai lá para a NVI você vai lá para a nova tradução da linguagem de hoje e diz assim cada um saiba arrumar uma esposa em santificação e honra peraí uma está dizendo possuir o corpo e outra está dizendo obter uma esposa em santificação e honra qual é o problema? o problema é que Paulo usou a palavra vaso no grego e o verbo que ele usa para possuir pode significar usar ou manter tem todos esses significados então tem várias combinações possíveis ele pode estar se referindo ao seu próprio corpo ou então a sua esposa são traduções alternativas possíveis se você é uma pessoa de uma tradução só você vai se perder mas se você estiver lendo duas ou três você vai dizer epa alguma coisa está errada aqui e aí você vai consultar um comentário vai ler uma nota de rodapé para ver porque está assim igual aquele tem um sermão muito famoso no rei Agripa quando Paulo estava pregando diante do rei Agripa o rei Agripa disse por pouco me fazes me convences a ser cristão lembra daquilo ali? tem um sermão famoso o título é quase cristão mas totalmente perdido só que aí a NVI traduz assim você acha que com tão pouco você me convence a ser cristão? exatamente o oposto o sentido é exatamente o contrário e aí qual o problema? o problema é exatamente um verbo que Paulo usa que pode ter os dois sentidos aí você vai ter que ir para o comentário vai ter que ralar vai ter que perguntar o pastor e tudo mais por isso que os reformadores disseram você precisa volta aqui volta, volta você precisa estudar nós estamos lidando com um livro antigo dois mil anos escrito em línguas que não se falam mais cujos autores já morreram e que foram produzidos no contexto de uma cultura que não existe mais então nós precisamos além de orar precisamos estudar para que a gente possa ler a Bíblia e interpretá-la corretamente necessidade de estudar próximo ponto escritura com escritura como eu já mencionei aqui eu vou citar um reformado moderno o R6 Pro que morreu no início desse ano o homem de Deus quando os reformadores se apartaram de Roma e proclamaram sua convicção de que a Bíblia deveria ser a autoridade suprema da igreja foram também muito cuidadosos em sua preocupação em definir princípios básicos de interpretação a primeira regra de hermenêutica foi denominada analogia da fé analogia da fé significa que as escrituras interpretam as escrituras sacra escritura sua interpretação as sagradas escrituras são o seu próprio intérprete em termos simples isso significa que nenhuma passagem das escrituras pode ser interpretada de tal forma que o significado alcançado seja conflitante em relação ao ensino claramente exposto pela Bíblia em outras passagens aqui vem também a expressão tota escritura não somente só a escritura mas tota escritura toda a escritura você não pode fazer uma doutrina com base em apenas em uma passagem você tem que ver o ensino total da escritura para poder fazer isso tá então esse era o ponto que eu já falei vou seguir próximo ponto intenção do autor humano eu tinha falado para vocês da quadriga não é aqui está ela na idade média a quadriga tinha tinha até um versinho o versinho em latim era essa litera gesta docet quid credas alegoria morales quidagas cotendas anagogia entenderam? está aqui a letra ensina os fatos alegoria o que deves crer a moral o que deves fazer e anagogia da direção eram os quatro níveis de sentido que tinha na Bíblia que eles diziam o sentido literal sentido alegórico sentido moral sentido anagógico resposta de João Calvino para isso cada texto tem apenas um sentido que é o literal que é aquele pretendido pelo autor humano essa é a grande diferença entre a hermenêutica da reforma e a hermenêutica da idade média só tem um sentido o texto um e para você descobrir esse sentido você tem que estudar o contexto você tem que procurar o que é que é dito antes o que é que é dito depois a situação em que o autor escreveu a intenção dele e assim por diante eu sei que com isso eu estou tornando a tarefa dos pastores complicada não é porque como é que você vai pregar a partir de agora vocês entenderam porque a exposição bíblica ela é difícil de fazer ela dá trabalho mas ela é tão útil ela abençoa o povo de Deus porque o expositor bíblico ele tem que passar por todo esse processo para expor um texto da escritura você tem que fazer tudo isso por isso que o pessoal prefere pregar alegoricamente os pastores eles pegam um texto lá aí começa a contar história conta piada conta fato da vida dele manda o povo vira para o seu amigo aí repita vira para o cara de lado de você é lindo e tal você vai vencer diga aí repita aí agora estou de grana repita comigo nós vamos vencer aí o cara durante 45 minutos é animador de auditório exposição bíblica explicação da bíblia zero nada ralo é uma tarefa grande e grandiosa e difícil que é essa a vocação do pastor e mestre que é chamado para guiar alimentar o rebanho e ele tem que ser fiel a escritura sagrada ele tem que ensinar a bíblia ele não pode ensinar suas ideias para que ele ensine a bíblia ele tem que entender a bíblia tem que interpretar a bíblia corretamente senão ele vai trazer essas bobagens que a gente vê aí o pessoal trazendo deixa eu continuar aqui para o fim Lutero os reformadores não achavam que eles eram os detentores da verdade eles usavam outras obras de pessoas antes dele olha o que Lutero dizia devemos ler os pais da igreja cautelosamente os pais da igreja viveram mil e trezentos quatrocentos anos antes de Lutero devemos ler os pais da igreja cautelosamente pesá-los na balança dourada pois frequentemente tropeçam e se desviam misturam com seus livros muitas coisas dos monges Agostinho teve mais trabalho para se livrar dos escritos dos pais do que em combater os heréticos quanto mais leio os escritos dos pais da igreja mais me ofendo pois apesar da sua reputação e autoridade diminuir o valor dos livros e escritos dos santos apóstolos de Cristo Lutero era bravo com alguns pais da igreja especialmente Crisóstomo e Orígenes embora ele gostava de Agostinho ele dizia que a gente tem que ler outras obras mas a gente precisa ler com cuidado mesmo que sejam os pais da igreja precisa ler com muita cautela porque só tem um livro que é inspirado por Deus infalível que é a escritura sagrada e não tem nenhum outro mais um ponto conclusão foram estes princípios que serviram de base para o surgimento da interpretação gramático histórica que veio a prevalecer na igreja após a reforma a reforma protestante trouxe de volta essa leitura simples do sentido natural e óbvio da escritura e trouxe a bíblia na mão do povo colocou a bíblia na mão do povo e mandou o povo ler é claro que a gente pagou um preço pela democracia pela democratização do ensino bíblico porque quando a igreja católica detinha a escritura em latim e o povo era ignorante a interpretação que o papa dava era a interpretação certa mas aí quando a bíblia foi dada ao povo e o povo começou a interpretar começaram a surgir as diferenças entre nós protestantes então vieram os calvinistas vieram os luteranos vieram os uinglianos os anabatistas depois vieram os independentes os congregacionais todos eles surgiram da reforma e divergiam na interpretação de alguma passagem mas o que é importante é que essas divergências elas são em questões secundárias as grandes questões as grandes doutrinas fundamentais da cristandade que foram perdidas na idade média elas são confessadas por todas essas igrejas que vieram historicamente da reforma protestante a divindade de Cristo a autoridade da escritura a doutrina da trindade salvação pela graça mediante a fé resumido tudo nos cinco eslogans da reforma só a escritura somente Cristo somente a graça somente a fé e glória somente a Deus isso todos os reformadores afirmavam divergiam sobre forma de batismo relação com o estado da igreja com o estado havia divergências sobre a questão da ceia especialmente os uinglianos e luteranos mas no mais esse sistema de interpretação ele continua até hoje a produzir coesão entre os verdadeiros evangélicos e os verdadeiros cristãos por isso que eu transito em diversas denominações eu tenho graças a Deus o privilégio de pregar em várias igrejas que não são igreja presbiteriana mas lá eu me sinto entre irmãos porque eu encontro gente que crê exatamente nas grandes verdades fundamentais do evangelho por quê? porque lêem a bíblia como eu leio lêem entendem as escrituras como eu entendo e a gente diverge lá no se é com água ou em água e nós vamos brigar até o céu para saber lá como é que foi bom esses e outros princípios de interpretação praticados pelos reformadores viriam a se desenvolvidos e adotados pelo protestantismo ortodoxo e se tornaram conhecido como método gramático histórico de interpretação e depois isso vai sofrer um um revés quando surge o racionalismo não é? e surge um método crítico de interpretação mas isso fica para uma outra ocasião o que é que nós aprendemos quando a gente lê tudo isso? primeiro que Deus preserva a sua verdade na igreja através da história que privilégio não é? a história da igreja é tumultuada vocês viram aí aparece gente dizendo uma coisa gente dizendo outra mas que privilégio para nós podermos abrir a bíblia hoje e ler a verdade a respeito do evangelho tal qual o apóstolo Paulo apóstolo João e apóstolo Pedro escreveram e que foram entendidas e lidas da mesma forma pelos cristãos nos seus dias Deus nos tem dado esse privilégio fazemos parte de um povo antigo unidos em torno dessa verdade que está revelada nas escrituras sagradas segunda coisa que a gente vê a importância do equilíbrio hermenêutico alcançado pelos reformadores eles estavam interessados em saber o que é que a bíblia significou no passado é o que a gente chama de exegese para saber o que é que ela significa no presente que é o que a gente chama de aplicação o que é que esse texto significou quando o primeiro foi escrito isso é o trabalho do intérprete responder mas agora a pergunta é mas o que é que esse texto representa para nós hoje aí é a tarefa do pastor responder porque ele vai aplicar isso aqui ao seu rebanho e vai dizer o significado da bíblia naquela situação essa relação entre busca do sentido literal e aplicação representa a união do que havia de melhor nas escolas de Alexandria e Antioquia que foram alvo da nossa primeira palestra que você pode ver depois queria orar com vocês nesse instante vamos ficar de pé um minutinho está todo mundo cansado não é de ficar sentado nós vamos orar pai te agradecemos pelas pessoas que o senhor levantou através da história e que nos ajudaram a permanecer com a bíblia na sua clareza na sua profundidade te agradecemos pelo espírito santo nosso mestre que nos conduz as verdades fundamentais abre o nosso coração e aplica essas verdades a nossa mente nós oramos que teu espírito continue a obra de convencimento de quebrantamento de iluminação de pessoação livra-nos dos falsos profetas dos falsos mestres dos hereges que ensinam falsas doutrinas que torcem as escrituras para sua própria perdição ajuda-nos a ficar firmes no sentido claro óbvio natural da tua palavra dá-nos união com os verdadeiros irmãos que estão em todo lugar e que professam a mesma fé é o que nós pedimos em nome de Jesus amém sentados irmãos obrigada amém 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 Obrigado.